Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessorias. Boa tarde, deputada Dani, deputado Carlos Macedo, deputado Dionísio Lins, o nosso paranímpico lá da inauguração da rádio Alerj, imperador de Madureira, Tia Ju, Luiz Paulo, Fábio Silva, deputado Flávio Serafini, deputado Alexandre Quinoploch, deputado Samuel Malafaia, deputado Valdo Seaza, Valdeci da Saúde, Rodrigo Bacelá, deputado jogador de futebol, delegado, ator, produtor, jogador de futebol sem chuteira, só de meia, e dançarino do quadradinho de oito. Carlos Augusto. Está rindo? Tem vídeo? Tem vídeo, está gravado. Deputado Léo, deputado subtenente Bernardo. Vamos à pauta. Prefeito Gutinho de Areal, seja bem-vindo, meu irmão. Anuncio, sessão ordinária do dia 30 de junho de 2022, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5.645 de 22, de autoria dos deputados, Brasão e doutor Serginho, que dispensa da vistoria do Detran, RJ, os veículos destinados a aluguel de uso particular, movidos a GNV, gás natural veicular, na forma que menciona. Penelha de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Transporte e de Orçamento. Permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. É o primeiro... Deputado Rodrigo Bacelar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, parecer pela constitucionalidade. Pela comissão de Transporte, deputado Imperador de Madureira, Dionísio Lins, portelense, do Império, imperiano, flamenguista. E o grande benemérito André Siciliano, de ambas as escolas. Eu voto favorável com a CCJ, Sr. Presidente. Pela comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o projeto está eivado de boas intenções, está recebendo emendas para ser melhorado, razão pela qual eu voto no mérito favorável. com os pareceres emitidos em discussão. Há havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, minha questão de ordem é no sentido de cobrar do governo, da liderança do governo aqui na casa, um esclarecimento sobre o envio da mensagem que diz respeito à adequação da carga horária dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro para que seja respeitado um terço de planejamento. O CEP está em negociação com o governo há meses. O governo se comprometeu a enviar uma mensagem para cá, ainda nesse primeiro semestre, para corrigir a questão da carga horária dos profissionais de educação, garantindo o terço de planejamento. Já tem, inclusive, decisão judicial obrigando o governo a cumprir essa legislação. e até agora a gente não sabe se o governo vai mandar a mensagem ou não vai. O secretário de Educação, Alexandre Vale, nos informou que encaminhou o projeto para a Casa Civil e a gente fica numa expectativa de que a qualquer momento pode chegar uma mensagem ou não. Então, eu gostaria de solicitar o líder do governo, o deputado Rodrigo Bacelar, que possa trazer um posicionamento formal, porque a gente acha que é muito importante votar essa legislação para adequar a carga horária dos professores e respeitar o direito a um terço de planejamento. Isso é não só valorizar o profissional de educação, mas garantir condições de trabalho que melhoram a qualidade da escola pública. Então, por favor, deputado Rodrigo Bacelar, líder do governo, a gente precisa de uma resposta formal sobre isso, porque esse é um tema urgente, inclusive com decisão judicial favorável à categoria. Eu vou ligar para a Casa Civil e já dou a resposta à vossa excelência. Agradeço, presidente. Deputado Valdez Carneiro. Esse tema no expediente inicial sobre a presidência da deputada Tiaju, e eu queria chamar a atenção dentro desse tema, e o Flávio tem razão, é importante que o governo se posicione sobre a mensagem, se virar, se está a caminho. Mas, além disso, André, tem aquela questão sobre a qual nós conversamos ontem, que viu o deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar, tem uma questão específica que é importante, que a questão é a migração do professor de 16 para 18 horas, como vossa excelência sabe, para que se calcule um terço desse tempo garantido para estudo, pesquisa, planejamento, fora da escola. Acontece que essa migração, esse é o debate que quero fazer aqui, não pode ser obrigatória. Eu acho que o professor tem que expressar o desejo de mudar o seu regime de trabalho, porque esse regime de trabalho foi conquistado em concurso público, segundo regras fixadas em edital. Então, mesmo que isso facilite o cálculo de um terço, que é mais fácil calcular um terço de 18 do que de 16, ainda assim, ainda assim, para além dos argumentos que o Flávio trouxe, que se é uma valorização do professor e valoriza e qualifica o trabalho na escola, é preciso garantir o direito do profissional da educação de optar expressamente se deseja ou se não deseja migrar, porque ele tem outras relações de trabalho em outras redes públicas, em escolas particulares, enfim, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, além, naturalmente, de buscar informação sobre a remessa da mensagem pelo governo. Ok. Por favor, pega as emendas. Está presente no plenário o vereador da capital, Elton Dias. É bem-vindo, meu irmão. São cinco emendas. Um instante só. Pega as emendas. São todas do Carlos Augusto. São cinco. Vou cantar e vou chamar a atenção. Anuncio em regime de urgência e discussão a única projeto de lei 6034-22 de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre o fornecimento de vagas de estacionamento para advogados no exercício da sua função nos locais em que especifica. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Trabalho, Administração Social, Seguridade Social, Segurança Pública, Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Rodrigo Bacelá. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo o substitutivo pedindo forma final de redação. Ok. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas e quem nos assiste. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de vagas de estacionamento para advogados no exercício da sua função nos locais que especifica. O presente projeto é meritório por garantir o fornecimento de vagas de estacionamento para advocacia no exercício da sua função, dadas delicadezas, a necessidade de agilidade, os locais específicos como os fóruns, delegacias e instituições prisionais. O artigo 133 da Constituição Federal define a advocacia como indispensável à administração da justiça e o Estatuto da Advocacia determina que não haverá hierarquia nem subordinação entre advogados, juízes e integrantes do Ministério Público. Nesse ponto, a presente proposta não constitui uma violação ao princípio da isonomia em relação ao conjunto da população, visto que a Constituição reconhece a indispensabilidade do advogado na administração da justiça, o que resulta no reconhecimento da reserva geralmente, usualmente, estendida aos membros do Poder Judiciário e às autoridades policiais. Afim de aprimorar o projeto meritório da deputada Alana Passos, considerando a necessidade de adequar à proposta as distintas realidades que se referem ao número de vagas totais dos estacionamentos, eu proponho algumas emendas modificativas, garantindo a referida modificação e suposto meu parecer ao projeto de lei 6034-22 é favorável com emenda. Parabéns, Alana. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Carlos Augusto. deputado, ator, bailarino, jogador de futebol, delegado e ainda por cima dançarino do quadradinho de oito. Boa tarde a todos e a todas as vezes que Vossa Excelência fala, Vossa Excelência aumenta um dos atributos. Uma competência. Uma competência relacionada à minha pessoa. E amigo. Aí sim. Aí comove. Aí não briga pelo antes. Aí comove. Presidente, gostaria de retirar as emendas que eu fiz ao projeto da deputada Alana e votar favoravelmente. Parabéns. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme afinal de redação da Comissão de Constituição e Justiça conforme afinal que a presidência defere. Senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Ao final, por favor. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão e da ação do vencido projeto de lei 278A de 19 de autoria dos deputados Gustavo Tutuque e Valdeque Carneiro que institui o sistema estadual de ciência e tecnologia e inovação no estado do Rio de Janeiro na forma que menciona e da outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Ao final. Em segunda discussão, projeto de lei 113619 de autoria de autoria de deputado Alexandre Quinoploch que altera a lei 2690 de 14 de fevereiro de 97 Perdão, a presidência chama os trabalhos à ordem. Prefeito Gutim, por favor. Anuncio projeto de lei 773A de 19 de autoria de deputado Daniel Librelon que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do moto motofrentista, motoboy mototaxista. Em discussão, não haveria o que queira discutir e encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente, presidente, você registrou já a presença de um dos melhores prefeitos do estado do Rio de Janeiro? Nosso amigo Gutim, município de Areal. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei 1136 de 19 de autoria do deputado Alexandre Kenoploch que altera a lei 2.690 de 14 de fevereiro de 97 que estabelece normas básicas de segurança do carting door e da outras providências. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 51-51 de 21 de autoria do deputado Dionísio Lins que considera patrimônio material do estado do Rio de Janeiro o Irajá Atlético Clube para fim de preservar a prática poliesportiva, a saúde e o bem-estar de toda a população. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, vai autógrafo. Em votação, em discussão única, indicação legislativa 569 de 22 de autoria das deputadas Marta Rocha e Zeidã que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de um núcleo de atendimento à mulher no ano na 82ª Delegacia de Polícia situada no município de Maricá. Aparecida a comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. retorna ao autor para produzir a indicação simples. Em discussão única do projeto de resolução 603 de 21 de autoria do deputado Léo Vieira que concede medalha tiradente respectivo diploma ao advogado doutor Afonso Henrique Destre, membro da Comissão de Direitos Eleitoral da Ordem Advogado do Brasil OABRJ. Aparecida a comissão de indicação de normas internas e proporções externas. Favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. O projeto de resolução 151 de 22 de autoria do deputado Atia Ju concede a medalha tiradente respectivo diploma à senhora Nayara Gilda Gomes Acha Prestes. Aparecida a comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Obrigado. Obrigado. Projeto de resolução 1267 de 22 de autoria do deputado Renato Zaca concede medalha tiradente respectivo diploma ao doutor Aislande Souza Coelho. Para a comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Com voto de abstenção da bancada do PSOL, senhor presidente. Abstenção, bancada do PSOL. Projeto de resolução 1269 de 22 de autoria do deputado Renato Zaca concede medalha tiradente respectivo diploma ao doutor Cláudio Pena Gonçalves. Aparecida a comissão de normas internas e proporções externas. favorável, relator Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1327 de 22 de autoria... Abstenção da bancada do PSOL. Projeto de resolução 1269 de 22 de abstenção bancada do PSOL. Projeto de resolução do 1327 de 22 de autoria do deputado Fábio Silva que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao senhor José Antônio do Nascimento Brito. Presidente, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Abstenção da bancada do PSOL. Deputado Fábio, eu queria que Vossa Excelência pudesse dar a honra de participar com Vossa Excelência como coautor. Com certeza, presidente. Doutor Antônio, além de ser presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é o presidente da ERG, que é a Associação de Rádios, e também é o presidente da JBFM, que é uma rádio, parceira da Rádio Melodia. Muito obrigado, presidente. É uma honra conceder a coautoria para Vossa Excelência. E é amigo, e é amigo, nosso Josa. Obrigado. Poder de resolução 1331 de 22, de autoria do deputado André Siciliano, concede medalha tiradente e respectivo diploma ao doutor Rodrigo Neves Lopes, médico cirurgião vascular, parecida a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em disposição única, projeto de lei número 116722, de autoria do deputado Léo Vieira, que institui o diploma Rússio Filipe Schent, no âmbito da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, parecida a mesa diretora favorável, relator deputado Neudalto. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda de plenário. A presidência convida o deputado Rodrigo Amorim para fazer, emitir e parecer sobre a emenda, perdão. Rodrigo Bacelar para emitir e parecer sobre a emenda de plenário. Senhor presidente, parecer é favorável com subemenda a emenda número 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. com parecer emitido em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável com subemenda e pedir no forma final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Abstenção da bancada do pessoal. Perdão, vai a promulgação. Abstenção da bancada do pessoal. Incluídos na ordem do dia de acordo para primeiro do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 4307 de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento de Produção Artesanal e Orgânica no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade e economia, comércio favorável de trabalho, legislação social e seguridade social, favorável de cultura, favorável com emenda. Relatores, deputado Carlos Mink, Tiago Pampolha, Mônica Francisco e Valdeque Carneiro. Pendendo de pareceres das Comissões de Defesa do Meio Ambiente, Agricultura, Turismo, Assuntos Municipais e Orçamento. Prêmio de parecer pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Boa tarde, Sr. Presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Seasa. Parecer favorável. Pela Comissão de Turismo, deputado Alana Passos. Presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Sr. Presidente, eu quero parabenizar a autora do projeto, deputada, nobre deputada Marta Rocha, o parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Presidente, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei nº 44,48, de 21, de autoria do deputado Atia Ju, estabelece parâmetros para a implementação de centros de referência da juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Assunto da Criação e do Adolescente e do Idoso, Defesa dos Direitos Humanos, Educação, Trabalho, Cultura, Esporte, Lazeio e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade, com emendas. Pela Comissão de Assunto da Criação e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputada Elton José. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Saldania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, deputados e deputadas, deputada Tia Ju, quero elogiar bastante o projeto de vossa excelência. Senhor presidente, aqui na Alerj, desde o início do meu mandato, tenho sido uma perseguidora dos direitos da juventude e vossa excelência traz algo que é fundamental, que são equipamentos territorializados que garantam acessos a direito à nossa juventude, seja de uma documentação, seja de um curso de capacitação, um esporte, uma capoeira, um balé, uma luta, um pré-vestibular social. Então, o projeto é de fato extremamente meritório e quero aqui falar para vossa excelência que o parecer, obviamente, não teria como não ser favorável, mas ele traz três emendas, todas de aperfeiçoamento do projeto, deputada. Como sou uma bastante entusiasta do tema, toda vez que vejo um projeto de juventude, com a temática da juventude aqui na casa, me anima muito a contribuir com ele. Então, não são emendas para depreciar, prejudicar a tramitação do projeto, de fato, são para agregar, vincular a legislação nacional do Estatuto da Juventude, garantir ali a caracterização do que são as fases da juventude. Então, são todas de aperfeiçoamento, de fato, deputada, para contribuir com o projeto de vossa excelência que é, de fato, relevante. Os centros de referência da juventude, que há seis na capital e um na região metropolitana, é uma política que não só precisa ser reestruturada, mas como ampliada, que a gente consiga produzir mais centros de referência da juventude a partir dessa legislação. Então, presidente, parecer é favorável no mérito com emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafine. Deputado Flávio Serafine, está presente o nosso amigo deputado Sadi Noel, ex-prefeito de Itaboraí. Senhor presidente, parecer da Comissão de Educação ao projeto de lei 448-2021, que estabelece parâmetros para implementação de centros de referência da juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências da deputada Tia Ju, é favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, trata-se de um projeto de lei extremamente meritório. Eu não queria baixar, não. Não, só assim, está direcionado. Obrigada. Obrigada, Tia Ju. Fica aqui. Trata-se de um projeto extremamente meritório, já dito aqui. Vossa Excelência é sempre muito preocupada com esse tema. para a implementação dos centros de referência da juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O presente projeto de lei é extremamente meritório, pois visa ampliar o trabalho desenvolvido pelos centros de referência da juventude nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. trata-se de um projeto extremamente importante, que fortalece as políticas públicas voltadas para as juventudes e a garantia dos seus direitos. Afim de aprimorar o projeto, nós propusemos uma emenda aditiva que reforça o encaminhamento para os programas de aprendizagem e o programa de aprendizagem do Estado. Então, sendo assim, meu parecer é favorável com emenda. Parabéns. Pela Comissão de Cultura, deputado Elio Amar Coelho. Está presente o nosso amigo Charlie Brau aqui, deputado estadual. Deputado Elio Amar Coelho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, cumprimento a deputada Tiaju pela iniciativa. Nós também oferecemos emendas na expectativa de contribuir para melhorar o projeto, sobretudo para fortalecer o Conselho Estadual de Juventude. o parecer, acompanhe o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Deputado Eliton José. Recuperação do nosso vale, bem? Parecer favorável, presidente. Dois pareceres, Bebeto e do Eliton. Vale dupla. Favorável, mesmo. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, o presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei nº 5.778.22, de Autoria do Deputado da Enfermeira Regiane, que altera o artigo 1º e seu parágrafo único da Lei nº 5.861, de 6 de janeiro de 2011, da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Esporte, Lazer, Defesa do Direito da Mulher e Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Presidente, não sei se o deputado Rodrigo quer algum esclarecimento. Não? É um futebol feminino. Tá. Pela constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Esporte, deputado Bebeto. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, excelente proposta da deputada Enfermeira Regiane, que está trazendo um debate central com relação à possibilidade de mulheres estarem sendo reconhecidas no futebol feminino. Então, nesse sentido, senhor presidente, o nosso parecer diz o seguinte. A lei 5.861 de 2011 prevê a realização de partidas preliminares de futebol feminino nas semifinais e finais do campeonato estadual de futebol profissional. Ocorre que a norma nunca foi obedecida, em parte porque a realização do evento é de responsabilidade de um ente privado, em parte porque não havia política pública específica para fomentar o esporte entre as mulheres. A presente alteração busca sanar o entrave causado pela imposição da regra ao ente privado, incluindo a realização dos prélios dentro de uma política ampla de fomento ao esporte feminino e à emancipação do futebol feminino. É, portanto, um projeto de lei meritório, importante, que merece ser aprovado e que inclui as mulheres do futebol feminino, de fato, nos campeonatos. Então, parabéns, deputada Enfermeira Regiane, que as nossas mulheres possam ter igualdade de condições nas disputas no futebol feminino. Não. Conheço. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Eleomar Coelho. Deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão. Valeu, valeu, tchau. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça, com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Eu quero, acabei de falar aqui com o secretário da Casa Civil. Está mandando para cá a mensagem da educação. Pedir para mandar. Manda para mim que eu vou rodar um diário oficial. Vamos fazer uma nova pauta ao final das pautas para nós votarmos hoje. Mas vamos precisar construir um texto. Ok? A gente faz, suspende um intervalo de uma sessão para outra. Eu vou fazer circular no grupo dos deputados o texto. Então, vossas excelências, que quiserem emendar, para que a gente possa fazer no substitutivo da CCJ, um texto para que a gente possa discutir e atender os professores. Eu tive a oportunidade. Não. Não. Está vendo, Doroteia? Projeto de lei 5909 de 22, de autoria do deputado Adriana Baltazar e Gustavo Tutuca, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro os cursos profissionalizantes de técnicos de turismo e guias de turismo no Colégio Antônio Prado Júnior. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, Turismo e Trabalho. Pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Ok. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Presidente, me parecia favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, trata-se do projeto de lei que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro os cursos profissionalizantes de técnico de turismo, guia de turismo do Colégio Antônio Prado Júnior, colégio onde a minha filha estudou. Um excelente colégio, por sinal. O presente projeto visa declarar como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro os cursos profissionalizantes de técnico de turismo, guia de turismo e guia de turismo do Colégio Antônio Prado Júnior. O projeto histórico, esse curso. A proposta é meritória. Isso, que os referidos cursos possuem, isso posto, que os referidos cursos possuem relevante importância pela empregabilidade, geração de renda, empreendedorismo e responsabilidade de uma construção cultural e social no Estado do Rio de Janeiro. Isso posto, eu parecer ao projeto de lei 5909 de 22 é favorável. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Anderson Moraes. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 5.964 de 22, de Autoria de Deputada Renata Souza, que inclui o mês de julho das pretas, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei 5.145 de 2010. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Direito da Mulher e de Combate à Discriminação de Preconceito à Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado, Rodrigo Amorim. É o último. Isso. Senhor presidente, parecer pela juridicidade com emendas. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Já chegou aí, Marquinhos? Manda lá, vai rodar. Roda. Presidente, primeiro, parabenizar a deputada Renata. Realmente, todos os PLs que passam aqui na casa, que dizem respeito ao movimento negro, à importância das pretas, dos pretos, no Rio de Janeiro, é projeto meritório. Então, eu queria dar o parecer pela Comissão de Mulheres, favorável ao projeto. Pela Comissão de Combate à Discriminação de Preconceito, Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputada Mônica Francisco. Presidente, saudar aqui a companheira Renata Souza pela inclusão desse mês do Júlio das Pretas, um mês tão simbólico para nós, uma referência de luta, por conta, inclusive, do Dia da Mulher Negra, brasileira, latino-americana e caribenha, entendendo o marco que é na história da humanidade, a presença e a liderança das mulheres negras nas sociedades, principalmente nas sociedades africanas e nas sociedades em diáspora. De suposto, o meu parecer é favorável, favorável com louvor. Com os pareceres emitidos em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão para discutir. Deputada Renata. Muito rápido, senhor presidente. Vou até discutir daqui de baixo, mas só para entender que o Júlio das Pretas, no calendário do Estado do Rio de Janeiro, vem a reboque do movimento negro, no movimento de mulheres, que tem reivindicado esse mês, porque é um mês que as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, já fazem esse esforço coletivo de união e construção de políticas públicas que façam sentido para a vida das mulheres pretas. Então, nesse sentido, a gente já tem no calendário do município do Rio de Janeiro o Júlio das Pretas, inclusive lei da vereadora Thaís Ferreira, que é nossa companheira no nosso partido, e nada mais justo do que a gente ter no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, considerando, senhor presidente, em especial a possibilidade de formulação também de políticas centradas na saúde para a mulher preta, centrada na educação da mulher preta, mas não só isso, na possibilidade de existência de mulheres pretas que são a base da pirâmide social. Quando a gente olha, senhor presidente, toda a lógica colocada na nossa sociedade e olha a pirâmide social, são as mulheres pretas que carregam essa sociedade nas costas. São elas, senhor presidente, as que recebem menos do que homens brancos, mulheres brancas e homens pretos. Então, nesse sentido, nessa base social tão desigual, são as mulheres pretas também que se revelam as mais vulneráveis. Não à toa, é importante notar que toda vez que a gente olha aquelas filas horríveis onde tem pessoas catando ossos para ruer a maioria de mulheres pretas, quando a gente olha, senhor presidente, aquelas que perderam seus filhos na violência policial, quando são aquelas também que na violência obstétrica têm, inclusive, negado a injeção na hora do parto são as mulheres pretas, senhor presidente. Então, nesse sentido, não é apenas mais uma inclusão no calendário do Estado do Rio de Janeiro. É a necessidade que nós, legisladores, olhemos para as políticas públicas para as mulheres pretas de maneira concreta, com a possibilidade de reverter um quadro absurdo de desumanização das nossas mulheres pretas. Então, nesse sentido, é fundamental e importante. Então, agradeço os deputados e as deputadas que puderam votar nesse primeiro momento pelo Júlio das Pretas. O que estamos falando aqui é a possibilidade de reconhecimento das mulheres pretas com a sua dignidade humana. E não pela lógica, senhor presidente, muitas vezes, racista, machista e LGBTfóbica que não reconhece o papel de mulheres pretas nessa sociedade quando ela carrega nas suas costas toda a sociedade. E aí, senhor presidente, muito importante aqui falar, aproveitar desse momento para elogiar a ação feita aqui pela deputada Adriana Baltazar, que declarou patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, os cursos profissionalizantes de técnico de turismo e guia de turismo do Colégio Antônio Prado Júnior. Importante dizer que trouxe aqui a esse plenário, revelando, no final do ano passado, não sei se deputada enfermeira Regiane lembra, a situação em que estava colocado o curso de turismo, o primeiro, senhor presidente, curso de turismo numa escola pública do Estado do Rio de Janeiro, e estava ali completamente vulnerabilizado, sem sequer ter uma receita, um orçamento que garantisse o curso de turismo do Colégio Prado Júnior. e vieram aqui, senhor presidente, ao meu gabinete, a essa Casa de Leis, revidicarem a possibilidade de continuarem a existir. É um curso, nosso senhor líder da CCJ, é um curso de turismo que, inclusive, ele tem cerca de 50 anos. Então, sem dúvida nenhuma, a gente reconhecer como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro é fundamental e quero aqui parabenizar a todos aqueles e aquelas lutadores, professores e alunos da escola Antônio Prado Júnior, em especial do curso de turismo. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Verificação, presidente. Verificação nominal da matéria, senhor presidente. Declaração de voto. É, mas o acordo não é para o dia de lei, o acordo é para a medalha, que nós firmamos lá. Acordo que eu não estava presente, mas tacitamente concordo com ele. Haja vista as covardias que foram perpetradas, inclusive com a medalha apresentada pelo deputado Coronel Salema. Vou votar aberto lá. Presidente. Para encaminhar... Na realidade, na realidade, eu percebo que a gente está com algumas extraordinárias em pauta. É uma matéria relevante, mas já foi tratada por essa casa quando, por exemplo, reconheceu o dia da mulher negra, latino-americana, caribenha. É mais uma ladainha porque a gente percebe que o discurso que a deputada antecedeu foi para o mesmo lugar de sempre. Como se o parlamento e o Estado do Rio de Janeiro fossem fascistas, que está racista, querendo nos impor uma narrativa diária aqui nesse parlamento, presidente. Na verdade, toda essa ladainha que a gente ouviu agora é um desrespeito com os servidores que estão aqui lotando a galeria, que tem que escutar esse mimimi de sempre e, eventualmente, partir para uma briga aqui de pedir verificação. em respeito, não à ladainha que eu ouvi, mas em respeito aos servidores, eu retiro, então, o meu pedido de verificação, senhor presidente. A presidente agradece. Então, em votação, senhores que aprovam, nesse como estão, aprovado, vai... Um instante só. Em votação, parecida com a comissão de condição de justiça com emendas. Senhores que aprovam, nesse como estão, aprovado, aprovado, parecida com a comissão de condição de justiça. Em votação, projeto assim, emendado. Senhores que aprovam, nesse como estão, aprovado. Primeira, vai a redação do vencido para a segunda. Nada mais a tratar na ordem do dia para a declaração de votos. Salvo engano, foi a deputada Renata, Valdeck e Alana. Foi... Então, Alana e Renata, depois Valdeck, depois Alexandre e Kinoploch. Antes da deputada Alana usar a palavra, dizer que agora há pouco nós inauguramos as instalações da Rádio Alerj. No trigésimo andar, está à disposição dos senhores parlamentares que queiram conhecer. Também inauguramos os painéis no hall aqui da entrada da Rua México. E na próxima semana teremos outros painéis na Rua da Ajuda e nas saídas do hall dos elevadores. Então, obrigado à presença de quem participou, deputadas e deputados. E nada melhor do que cultura, informação, democracia e participação popular. Deputada Alana. Senhor presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Todos que estão aqui nos acompanhando no plenário. Primeiro, eu quero agradecer a todos os meus pares pela condução da votação do projeto de lei de minha autoria, o 6034 de 2022, que dispõe sobre o fornecimento de vagas de estacionamento para advogados no exercício de sua função nos locais que especifica. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Recebi o representante da Ordem dos Advogados, que agradeceu pelo projeto. Quero dizer que o meu gabinete vai estar sempre de portas abertas para atender as solicitações e melhorar o que podemos fazer no nosso Estado. deputado. Quero agradecer o deputado delegado Carlos Augusto pela retirada das cinco emendas. Isso mostra como o Parlamento é comprometido e quando um pode ajudar o outro. E quero também falar para o presidente que eu estou concedendo a coautoria ao deputado Alexandre Freitas, que ele me fez esse pedido e com toda certeza eu concedo a coautoria. Ok. Deputada Renata, em seguida, Valdeck, Márcio Gualberto, Mônica. Sr. Presidente, esse microfone aqui parece que está mais baixo é ou é impressão só minha, não? São assessoria do som do aparte aqui. Por favor. Ok. Obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, declarar voto ao Júlio das Pretas. Como acabamos de assistir aqui agora, as mulheres pretas fazem os homens brancos tremerem. Tremerem nas bases, inclusive, porque pedem uma verificação, mas não têm a coragem, porque é a covargem, sim, de manter a verificação num dia, último dia de plenário da Assembleia Legislativa. Então, por óbvio, toda falaciosa fala de um homem branco que odeia as mulheres pretas é muito simbólico no dia de hoje e em especial porque esse é o dia, Sr. Presidente, que nessa casa vamos fazer debates importantes que têm a ver com o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Mas não só isso. Hoje também é o último dia de plenário. É por isso que o deputado Valentão que quebrou a placa da Marielle não manteve o seu pedido de verificação porque ele, sim, é covarde. Cresce, fica todo pompudo à frente das mulheres pretas, à frente de mulheres pretas trans, porque o seu racismo não suporta o debate que fazemos aqui. São as mulheres pretas as principais vítimas de feminicídio no Brasil e a gente precisa dizer que o feminicídio no Brasil, 25% desse feminicídio foi causado por arma de fogo. É disso que estamos tratando, deputado enfermeira Rejane. Temos dados e ali o deputado Valentão que quebrou a placa de Marielle, um racista convicto e transfóbico está fazendo sinal de arminha. Está tentando me intimidar, senhor deputado. Gostaria de chamar, senhor presidente, que o deputado Rodrigo Amorim está tentando me intimidar fazendo sinais de arma em punho. Senhor presidente, isso é violência política de gênero. Isso é racismo. Isso é a lógica que tem se colocado nesse plenário de outornamento contra as mulheres pretas. e eu não vou me silenciar. Sabe por quê, senhor presidente? Eu também fui eleita e eu sei por quê essa artilharia do deputado Rodrigo Amorim está virada contra mim porque ele sabe que eu, assim como Marielle, garantimos a sua eleição. Sabe por quê? Porque todo o ódio, todo o racismo que ele joga para cima de mim é o que vai alimentar o bolsonarismo que ele tanto quer para se reeleger porque também acha que não vai se reeleger porque traiu o Bolsonaro então está com medo deputado enfermeira Rejane. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque essa casa de falar é o parlamento e esses homens brancos, racistas, transfóbicos, misóginos, machistas, não calarão a minha voz. Enquanto eu estiver aqui vão ter que me aturar de cabeça erguida e de puíça errada. Vamos que vamos. Parabéns, deputado Valdeque, por favor. Deputada enfermeira Rejane, eu queria declarar voto sobre dois projetos. Em primeiro lugar, eu queria declarar um voto favorável ao projeto que institui no calendário oficial do Estado o mês Julho das Pretas. Eu quero lembrar que esta casa parlamentar, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputada enfermeira Rejane, foi a primeira casa parlamentar do Brasil que instituiu o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, instituído em 2017 e que gerou, inclusive, manifestações semelhantes em outras casas parlamentares. É muito importante reafirmar a cidadania, a dignidade das mulheres e particularmente das mulheres negras que lideram, infelizmente, o ranking de vítimas de violências em diferentes formas de violência. Então, quero aqui ressaltar o nosso apoio, o nosso voto favorável em consonância com a proposta que nós fizemos nessa casa, que é de minha autoria, com a deputada Tia Ju, com a deputada Marta Rocha, que criou o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras na LERD, deputada Renata Souza. Deputada Renata, estou aqui fazendo uma declaração em sintonia, em apoio e lembrando que esta casa instituiu o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras e, portanto, é mais do que óbvio que a gente aprove no calendário do Estado uma data alusiva ao mês de julho, porque tem o dia 25 de julho, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribém, portanto, deputado Fimera Rejane, toda a nossa manifestação de apoio, de sintonia com essa luta, com essa pauta. Aliás, como dizia e disse Conceição Evaristo, isso se aplica a mim quando um homem branco faz a luta antirracista, não faz mais do que a sua obrigação, eu não faço mais que a minha obrigação aqui. Segundo lugar, eu queria declarar o voto também ao projeto de autoria do deputado Tutuque, de minha autoria, que instituiu o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, um projeto de muito fôlego, são 74 artigos, trabalhados desde 2019, numa sequência interminável, mas muito útil, de audiências públicas. Eu ontem mencionei várias instituições que nos ajudaram na construção desse projeto, quero ressaltar internamente, em primeiro lugar, o Fórum de Desenvolvimento da LERJ, sob a coordenação da Geisa Rocha, a Assessoria Fiscal da LERJ, sob a coordenação do professor Mauro Osório, que, aliás, foi homenageado ontem, Mônica, com uma medalha Tiradentes, que eu propus com o André Siciliano, com várias coautorias, e também as instituições científicas do Rio de Janeiro, as várias universidades, institutos federais, Academia Brasileira de Ciências, as SBPC, FAPERG, enfim, a Associação Brasileira de Inovação, então, um projeto muito importante que organiza no Rio de Janeiro, que é o Estado que cedia o maior acervo de instituições científicas do Rio de Janeiro, um sistema, um conselho estadual, com ampla participação das entidades da sociedade civil organizada, ligadas ao mundo da ciência, e, deputada enfermeira Rejane, esse projeto tem uma particularidade, Mônica, que eu queria ressaltar. No penúltimo artigo, está dito que, em caráter honorífico, a lei fica designada como lei Luiz Pinguele Rosa, uma homenagem que a gente faz a esse grande homem de ciência do Rio de Janeiro, que morreu recentemente, cujo legado, cujo apego à ciência, inspirou e inspira muita gente do campo científico do Rio de Janeiro. Portanto, agradeço a todas os apoios e quero saudar também aqui, registrar o apoio que nós recebemos nas discussões do Sérgio Rosa, irmão do Luiz Pinguele Rosa, do Jorge Bittar, do Celso Panceiro, enfim, muita gente boa que construiu o projeto a múltiplas mãos, a múltiplas colações e a múltiplas mentes. Portanto, viva o Rio de Janeiro que tem como a sua grande vantagem competitiva, mais que o petróleo, ser esse lugar de ciência e de conhecimento e que agora tem uma lei que organiza o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, deputado Valdeck, deputada Renata, que faz um bom debate aqui dentro dessa casa, maravilhosos que são e a gente tem que muito valorizar essa esquerda maravilhosa. Presidente, deputado... Você está presidindo ou está falando pela esquerda? Eu não entendi. Jesus. É proibido falar? É porque aí tem uma neutralidade com o presidente. Gente, eu fui homenagear a Paula. É só isso. A senhora acha que está certo? Jesus. A presidência que manda. Como posso homenagear a sua também quando Vossa Excelência acabar de debater? Como posso homenagear todos os deputados, Rodrigo Amorim e todos eles, Márcio Galvério? Deputado Márcio Galvério, a senhora gentilmente passou o seu momento para a deputada Mônica que está com a palavra, deputada Mônica. Obrigada, deputado Márcio Galvério, como a presidenta da sessão nesse momento interinamente falou, me cedeu gentilmente a sua vez, porque eu queria falar ainda com a presença do nosso presidente, né? Primeiro, reforçar a declaração de voto no projeto da deputada Renata Souza, parabenizando mais uma vez, mas a minha fala nessa tarde vem trazer a indignação das categorias que não foram respeitadas pelo governador Cláudio Castro hoje, dia 30 de junho de 2022 e nós, enfermeira Rejane, nessa casa não recebemos a mensagem do governo contendo a lei do piso, é um absurdo não termos recebido a lei do piso em tempo hábil que viria reparar uma injustiça com seis faixas, categorias basilares dessa sociedade fluminense, hoje o salário mínimo do piso regional equivale ao piso de 2015, deputado Márcio Galberto. pouco mais de 900 reais. Então eu quero deixar aqui registrada nos anais da casa a minha indignação como presidenta da Comissão do Trabalho, vossa excelência vice-presidenta da Comissão do Trabalho, uma servidora pública, hoje deputada estadual nessa casa, com três mandatos, também uma lutadora juntamente com tantos outros deputados e deputadas aqui pela dignidade do trabalhador e da trabalhadora fluminense, que acaba majoritariamente, deputada Renata Souza, sendo de mulheres negras impactadas. São as merendeiras, são as empregadas domésticas, são os ascensoristas, então, os técnicos e técnicas, então é um absurdo, é uma vergonha que o governador do Estado, que se diz um homem cristão, e o cristianismo, ele tem como premissa a justiça social, difícil entender, não tem como juntar, é uma indignidade, o que passa hoje o trabalhador é trabalhadora fluminense, que dependeria dessa recomposição salarial, para ter um mínimo de dignidade, já que a cesta básica já passa dos 700 reais. Somos quase 3 milhões no Estado do Rio de Janeiro com fome, governador Cláudio Castro, com fome, não é insegurança alimentar, não é sem saber que vai comer, são 3 milhões de pessoas com fome, então eu deixo aqui mais uma vez o registro nos anais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que o governador Cláudio Castro, no exercício do seu mandato, não enviou a esta casa em tempo hábil, por conta do futuro pleito eleitoral, já daqui a pouco, não poderá mais enviar, hoje seria o deadline, ou seja, data limite, e infelizmente não recebemos. Muitas mensagens chegaram para algumas categorias, o que demonstra que o governador não trabalha com a imparcialidade, mas que privilegia algumas categorias em detrimento de outras. Muito obrigada, presidente, obrigada, deputado Márcio, por ter me cedido aqui a sua vez. Obrigado, deputada Mônica, parabéns pela sua fala. Deputado Márcio Galbé, que gentilmente cedeu aqui para as mulheres, parabéns pela sua atitude. O senhor tem a palavra, por favor. Senhora presidente, demais parlamentares, as pessoas que nos veem através da TV Alerj, eu gostaria de deixar consignado o meu posicionamento contrário ao projeto de lei 5.964 de 2022 e por um simples motivo, como negro, como negro, eu não posso concordar com este projeto de lei porque não considero que a dignidade de um ser humano está atrelada à sua cor de pele. Uma mulher, ela vale por aquilo que ela é, pela sua essência. aí está a beleza da mulher, do homem e etc. Sendo assim, diante desses fatos e não querendo reduzir o ser humano a essas características tão peculiares, é que eu declaro ser contrário a este PL e muito obrigado, senhora presidente. parabéns. Parabéns pela fala, deputada Tia Ju, nossa querida Tia Ju, mulher de fibra aqui da LERJ. Obrigada, deputada, deputada, nesse momento aí, deputada enfermeira Regiane, a gente fica muito feliz que o nosso presidente sempre está dando vez para as mulheres nessa casa, ele vai fazer muita falta aqui, mas esperamos que o próximo presidente seja tão democrático e cortês com as mulheres, dando visibilidade às mulheres. Senhora Presidente, eu quero aqui agradecer aos meus pares pela votação do nosso projeto 4-4, 4-8 de 21 e pelas emendas que ele recebeu, que contribui muito, só duas emendas que não contribuem com o projeto, mas as demais emendas, todas elas contribuem muito, enriquecem muito o projeto, que é o projeto de minha autoria, que estabelece parâmetros para a implantação do Centro de Referência da Juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Senhora Presidente, nós temos visto, nós acompanhamos muito de perto a questão da infância, a questão da adolescência, da juventude, da mulher, e nós percebemos o quanto é necessário dar parâmetros a esses Centros de Referência, esses espaços exclusivos para a nossa juventude, estender a mão e o Poder Público poder ali amparar com políticas públicas robustas e assertivas para que a nossa juventude tenha ali o ampare e o apoio necessário para essa fase tão importante de desenvolvimento. Esse projeto vai aí favorecer e dar oportunidade para que o Poder Executivo, nas execuções das políticas públicas de atenção à juventude, possa pautar-se em parâmetros que estimule a autonomia, a cidadania plena, a convivência entre os pares, expressão, participação juvenil. Esses centros vão trazer a oportunização para os nossos jovens de se capacitar, de fazer práticas esportivas, de um vestibular social, ou seja, será de fato um centro especializado com a cara da juventude, com tudo, com as especificidades que a juventude necessita nessa fase da vida tão importante. Precisamos, deputado Kinoplox, direcionar as políticas públicas de forma assertiva, principalmente nos territórios mais populares, para que esses jovens tenham todo o amparo que eles precisam do poder público para se desenvolver e ter as oportunidades necessárias. então, parabenizar aí os nossos pares que contribuíram com emendas que vão melhorar esse projeto e esperar que ele volte, retorne rápido para a pauta para que a gente possa ter aí políticas assertivas para a nossa juventude. Centro de referência de verdade, robusto, como eles devem ser. E aproveitando, senhora presidente, uma questão de ordem, o deputado Brazão, ele está com dificuldade de falar, presidente, está com problema no sono no sistema e ele me pediu para solicitar a inclusão de pauta dos projetos 1385 de 22, 1368 de 22, 1370 de 22 e o 1369 de 22. e pedir a vossa excelência pela urgência e a importância e a relevância do projeto 4448 de 21, também trazer a pauta ainda hoje, se possível, presidente, para que a gente possa ir... um dá para ajudar, um dá para ajudar, mas 282... aqui é do deputado Brazão, que ele me pediu... 13,68, 13,70... 13,85, 13,68, 13,70, 13,69 de 22, o deputado Brazão. Vamos ver aqui com um jeitinho, vamos botar um... E o meu é o 444821, que é do centro de referência. Obrigada, senhor presidente. Mas esse saiu com o saio tem emendas. São... São... E é a primeira discussão. Dá para catar as emendas. Teoricamente, só se tivesse um... Não tem prazo, porque tem que votar para as condições. Presidente, eu tenho 10 projetos para pedir pauta para hoje também. Vamos com o jeito. Nada mais a tratar na sessão ordinária mesmo está encerrada. Presidente, ficou faltando o meu... Perdão. Presidente, chamo os trabalhos à ordem. Deputado Alexandre, aqui na placa. Obrigado, presidente. Aliás, falando em mulheres pretas, queria lembrar que hoje nós entregamos a medalha Tiradentes para o coronel Priscila Azevedo, comandante da coordenadoria de polícia pacificadora. Tivemos aqui não só militares, mas muitas lideranças de comunidades, comunidades no qual ela já passou e outras que gostam do trabalho dela. Presidente, eu não... Aliás, muitos vão falar que eu sou repetitivo, mas vou repetir aqui que no último dia 23, as operadoras, de forma cruel, de forma repugnante, estoparam ou suspenderam o alerta PRI. Mais uma vez, eu venho falar que existe já uma tratativa com a Polícia Civil, com o governo do Estado para retomar, mas eu quero dizer que é lamentável empresas que fazem propagandas na TV falando da responsabilidade social, falando do compromisso com a sociedade, interrompam o serviço que pouco custo dá para as operadoras. Então, mais uma vez, lamentar dizer que a partir de agosto nós estamos protocolando aqui todos os projetos para enrijecer a fiscalização e também a forma de tratamento que as operadoras dão junto ao consumidor no Estado do Rio de Janeiro para que elas vejam que, por mais que elas não queiram cumprir uma lei aqui, aprovada na LERD sancionada pelo governador, a gente não vai se eximir do nosso direito de fiscalizar as operadoras e de pedir que cumpra-se essa legislação. Obrigado, presidente. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo que está suspensa. Perdão, encerrada. Ô, presidente, só para destacar a presença do vereador Thiago aqui, uma honra. Estamos juntos, meu irmão. Vereador Werner também de Magé. Até a próxima. Obrigado. 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 Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2022. A presidência convida o deputado Anderson Moraes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Obrigado. 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 Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 61ª sessão ordinária, que é iniciada às 14h e encerrou-se às 16h33min. 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 30 de junho. Anuncio, redação final, a projeto de lei 5807 de 2022, de autoridade do Poder Executivo, mensagem 20 de 22, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei do orçamento anual de 2023 e da outras providências. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Declarar a voto, não? Em regime de urgência em discussão, a única projeto de lei 6141 de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei 5.766 de 29 de junho de 2010, que transfere cargos da estrutura da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, para a fundação de apoio à escola técnica do Estado do Rio de Janeiro, FAETEC e da UTA das Providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos e da Comissão de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Rodrigo Bacelá. Oi, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Para parecer pela constitucionalidade com emenda. Vossa Excelência pode mandar a emenda? Questão de ordem, senhor presidente. Muito rápido. Estante só, deputado. Só para concluir ou parecer que é, Renato. Presidente, pela condicionalidade com a emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Sim, deputado, Renato. Senhor presidente, é só para consignar o voto contrário da bancada do PSOL ao projeto de lei 5.8.07.2022, sobre a lei do orçamento anual de 2023, afinal de contas, diretrizes, desculpa. Nós fizemos esse debate ontem e fizemos todo um debate, inclusive, reiterando, eu sei, lei de diretrizes orçamentárias. A gente fez um debate aqui ontem e a bancada do PSOL se mostrou contrária à forma que essa carta de intenções do governo foi demonstrada e, senhor presidente, algo que a gente acha que é fundamental nesse momento. Toda uma diretriz que possa vir a reboque da população mais pobre. Então, nesse sentido, a lei do orçamento anual de 2023 deixou muito a desejar e, portanto, o PSOL, a bancada do PSOL, votou contrário ao projeto de lei 5.8.07.2022. Obrigada, presidente. Por favor, consignar. Presidente, apenas para consignar em nome da bancada do PSB o voto contrário ao projeto da LDO. Ok. Pela Comissão de Servidores Público, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecido da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Parabéns, parabéns e parabéns. 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 A emenda foi no sentido de corrigir um artigo da proposta. Então, nada de mais. Tá bom? Tranquilidade e paz. Todos vocês... Vai para o governo a sanção. Ok? Anuncio, em tramitação ordinária, em primeira discussão, sujeita de posições especiais, de acordo com o artigo 192 do agimento interno, proposta de emenda constitucional nº 68 de 22, de autoria da deputada Franciane Mota, que acresce o artigo 191A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a fim de dispor sobre a segurança viária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a comissão de emendas constitucionais e vetos favoráveis ao mérito. Relator, deputado Marcelo Dino. Presidente, parabéns aí, projeto importante, fez-se justiça. 30 anos de luta, quase 30 anos de luta, parabéns aos servidores, profissionais de educação da FAEP, agora por lei, incorporados a uma carreira digna. Nós vamos votar a emenda constitucional de nº 6 de 22, 68 de 22, e tem que ter quórum qualificado. Pois é, presidente, se cair uma extraordinária, cai tudo? Não, é no último, não, não. Porque tem mais projeto depois. Não, 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 nessa pauta não, é a última, votei de propósito. Então vamos à votação nominal. Votando sim, aprova a emenda em primeira discussão. Atenção, vamos à votação. Atenção, senhores parlamentares, estamos em procedimentos, procedimento de votação. Conversa pela história se ele toca na Criança. Conversa pelo escolar, ele toca lá. Atenção aos senhores parlamentares que se encontram pelo Zoom. Estamos em procedimento de votação nominal à emenda condicional número 68 de 22. Votando sim, aprova a emenda, votando não, rejeita a emenda. Deputado Adriana Baltazar, deputado Alexandre Kinoa Ploque, deputado Alexandre Kinoa Ploque, o presidente vai votar. Deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Alexandre, deputado André Corrêa, deputado André Corrêa, deputado Bebeto, deputado Bebeto, deputado Bebeto, deputado, tem que votar no sistema Bebeto. Votar no sistema, tá? Tá certo. Deputado Brazão, deputado Brazão, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, deputado Acelia Jordão, deputada Célia Jordão, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, Valdeque, o presidente vai votar. Deputada Dani Monteiro, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado delegado Carlos Augusto, deputado doutor Deodalto, deputado doutor Deodalto, deputado doutor Serginho, deputado doutor Serginho, deputado Eliomar Coelho, deputado Eliomar Coelho, deputada enfermeira Rejane, e o presidente vai votar. Deputado Elhomar Coelho, o presidente vai votar. Deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Albel. Presidente, pode me esclarecer qual é o projeto? Alô? É que eu estou aqui, presidente. Dez pessoas. Traz dez pessoas aqui. Deputado Samuel, a votação nominal. Emenda constitucional. Qual é a posição da liderança, por favor? Volto com o líder, nosso líder. Tem que votar no sistema, deputado Samuel. Ah, mas eu estou fora? Ah, tá. Tá bem. Alô? Como votou o líder? Pode falar. Deputada Franciane Mota. Presente vai votar. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Schmitz. Deputado Gustavo Schmitz, o presidente vai votar. Deputada Franciane, tem que votar no sistema. É votação nominal. É emenda condicional. Tá, mas eu quero dar uma palavra rápida, pedir aos companheiros aí para votar nesse projeto, que é superimportante para os funcionários. Deputada Franciane Mota está pedindo, fazendo um apelo aos parlamentares para votarem sim. Deputado Gustavo Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada... Deputado Luiz Paulo. Presente vai votar. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Márcio Gualberto. Presente vai votar. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Vinícius. Questão de ordem, deputado Coronel Salema. Tem na mesa aí um projeto, e até com a autoria junto com o senhor, fazemos complementar o quadro de músicos da Polícia Militar, através de contratação temporária similar ao que foi feito com o quadro de médicos. Mas e daí? Vossa Excelência aqui é o quê? Quero botar em pauta para as votações. Presidência de Félix, Vossa Excelência. Agradeço. Coronel é coronel, né? Soldado raso tem que respeitar, coronel. Não todos. Deveria, né? Não desmerita o soldado não, presidente. Valeu, Marcela. Deputado Marcos Alberto, presente, vai votar. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Lemos. Deputado Marcos Lemos. Deputada Mônica, presente, vai votar. Deputado Renan Ferreirinha, presente, vai votar. Deputado Rodrigo Amorim, presente, vai votar. Deputado Rodrigo Amorim, presente, vai votar. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdeci da Saúde. Liga aí, Marquinho, Valdeci. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Valdeque Carneiro, presente, vai votar. Deputado Valdeque Carneiro, presidente, vai votar. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. A presidência irá proceder à segunda chamada. Adriana Baltazar. Alexandre Quinoploque. O presidente vai votar. Anderson Alexandre. André Correia. Carlos Mink. Célia Jordão. Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputada Dani do Pessoal. Deputada Dani. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Doutor Deodalto. Doutor Serginho. Eurico Júnior. Eurico Júnior. O presidente vai votar. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Poubel está na casa. Liga para ele aí. Quem? Poubel. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Tutuca. Liga para o Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Lemos. Deputado Marcos Lemos. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Zeidan. Deputado Adão de Monteiro. Vota sim. Tem que votar no sistema, Dani. Já deu, Marquinhos. Presidência vai proclamar o resultado. Votaram 44 senhores parlamentares, 43 sims e uma abstenção. Foi aprovado em primeira discussão. Retorna em segunda. Retorna em segunda. Nada mais a tratar. Na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2022. A presidência convida o deputado Flávio Serafini a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 96ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 47 minutos, encerrou-se às 17 horas e 5 minutos. Presidente, parabéns à Vossa Excelência e a toda a categoria da educação da FAEP que conseguiu essa conquista num momento tão importante, tão difícil. Vossa Excelência, junto com esses profissionais da educação mobilizados, conseguiram essa vitória. Então, parabéns à Vossa Excelência e parabéns a todo o povo da FAEP. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Chama a atenção, deputado Rodrigo Amorim, está construindo um acordo em relação aos destaques? Tem do Luiz Paulo, tem da Renata, tem do Valdeque. Então, a presidência vai, com autorização do plenário, avançar para o segundo projeto na ordem do dia e depois retorna. Desce, por favor. Está vendo como é que a gente está brigando? Deputado Luiz. Para mim, tem uma questão, senhor presidente, de mérito. Porque o substitutivo, senhor presidente, o substitutivo, ele aglutina uma série de emendas com subemenda. E, muitas vezes, com isso, desconfigura o sentido da emenda. Tem uma questão absolutamente polêmica no substitutivo. Eu sei, senhor presidente, que o espírito santo de ouvido vale a pena, etc. Mas, olha só, eu pergunto, na secretaria, no comando-geral da polícia militar, etc., pode assumir alguém que não seja militar? Não, não, não. Na polícia militar, no comando, não, não. E na secretaria, até pode, porque já teve advogado, até já teve. Mas, hoje, não acontece. Na civil, 99% das vezes, é delegado. Agora, quando é na polícia penal, o substitutivo bota preferencialmente, senhor presidente, e não na intenção primeira, que era exclusivamente. Aí, a divergência, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Coronel. Eu quero fazer das palavras do deputado Luiz Paulo as minhas palavras. E, exatamente como ele disse, um coronel não vai comandar a polícia civil. Consequentemente, eu queria destacar a emenda 70, trocando o preferencialmente para exclusivamente. Presidente, me permite, me permite, só um adendo, dirigir ao deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo e deputado Coronel Jair. Deputado Luiz Paulo, no texto original, não fala sobre criação da secretaria, a mudança. Não, não, escute. Está escrito a polícia penal. Escute, são duas questões. A secretaria de polícia penal não existe... Presidente, eu vou... Vossa Excelência pode prosseguir, que vamos chegar no consenso dessa matéria aqui? Só um instante. Então, com autorização do plenário, passo a próxima matéria, né, Flavinho? Em regime de urgência e discussão, a única projeto de lei nº 6.1.12.22, de autoriza o deputado Jair Bittencourt e André Siciliano, que altera a lei estadual nº 6.041, de 15 de setembro de 2011, institui o Fundo Especial da Assembleia Legislativa, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Orçamento da Mesa. Deixa eu dar um esclarecimento aqui. Nós votamos há pouco tempo uma mudança no fundo, que era justamente para repassar os recursos já aprovados no plenário para o consórcio de prefeituras da região norte e noroeste. O Correio, que inclusive, saiu uma notinha que o fundo poderia fazer obra, fazer isso e aquilo. A bem da verdade, o fundo não tem mais sentido desistir a partir de fevereiro desse ano, quando foi modificado através da Lei Cumprimentar 178 Federal do Congresso. Então, é só dar forma para poder repassar os recursos para a região norte e noroeste. Então, o fundo da Assembleia não vai fazer obra, não vai fazer mais nada, mesmo porque está, desde a promulgação da Lei 178, impossibilitado de ser... capitalizado. Fugiu a palavra e voltou. E não foi pelo convite. Todo mundo está botando a culpa agora no convite. Esqueci pelo convite. Então, pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Amorim. É o projeto seguinte, de minha autoria, deputado Jair Bitecu, pareci pela comissão. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Com emendas. Como é que se encontra? Com exclusivamente ou preferencialmente? Vai ficar exclusivamente. É essa? Exclusivamente. Aqui, deputado Rodrigo, tem uma emenda do deputado Luiz Paulo, que é para... Acordar com o parágrafo já existente, se vossa excelência pudesse, dar com emenda com forma final de redação. Concluindo por substitutivo, senhor presidente. Então, o parecer é, pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, senhor presidente. Conforme o ensinamento do nosso decano, deputado Luiz Paulo. Que a presidência defere. Pela comissão de orçamento, deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. O parecer é favorável, presidente. Traz para cá quem tu fala aqui. Pela mesa diretora, deputado Samuel Malafaia. Obrigado, Eliomar. Deputado Samuel Malafaia. O parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos. Obrigado, Samuel. Com os pareceres emitidos em votação, parecer da comissão de condição de justiça, favorável, com substitutivo e com forma final de redação, que a presidência defere. Seus que aprovam, permaneçam como estão. aprovado, vai autógrafo. A presidência chama atenção. dos senhores e senhores deputados, em relação ao projeto de lei cumprimentar 59-22. Deputado Rodrigo Amorim. Por não, presidente. O que já avançou em relação aos destaques? Olha, eu cheguei numa composição com o deputado Valdeck, também num entendimento aqui com o deputado Luiz Paulo sobre a questão do comando da polícia, já está claro, vamos manter-o exclusivamente, acatando a emenda do deputado Luiz Paulo. E também chegamos a uma composição com o deputado Valdeck em relação à emenda 19, que é uma emenda de princípios, e pela rejeição do outro destaque dele. e é o que está acordado, senhor presidente. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Meus quatro destaques foram acatados com subemenda da CCJ. Por via de consequência, estou retirando os quatro destaques, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Ô, Rodrigo, por favor. Rodrigo. E acolher aqui também a emenda 28 do deputado Serafim. Deputada Renata. Sr. Presidente, já que incorporou a emenda 28, seguem os destaques da bancada do PSOL, em especial, um destaque em especial sobre a aposentadoria das policiais penais. Ou seja, senhor presidente, a gente teve também nesse projeto uma distorção, deputado Enfermeira Regiane, no que tange a aposentadoria dos policiais homens, das policiais mulheres. Então, nesse sentido, nós oferecemos uma emenda a pedido das policiais penais que traria essa questão da aposentadoria, porque essas policiais penais, deputado Valdeck, teriam que cumprir mais tempo de serviço do que policiais homens. Então, nesse sentido, oferecemos aqui essa emenda e, infelizmente, ela não foi incorporada. Então, portanto, segue o nosso pedido de destaque. Temos outros destaques, senhor presidente, e, claro, se o governo se propor a discutir conosco, porque a gente sabe que esse é um projeto importante e, por isso, estamos fazendo alguns destaques que a gente gostaria de discutir. obrigada. Obrigada. Deixa eu deixar aqui a gente tentar encaminhar. Deputado Rodrigo Amorim. deputado Renata, quantos destaques que ainda faltam? senhor presidente, estou aqui fazendo a revisão porque nós oferecemos quatro destaques. Um já foi. 4, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 9. 28 não tem. A 79, senhor presidente. Luiz Paulo, desculpa. 28, 79, 80, 83. A 79 é uma emenda aditiva que prevê e estabelece também controle externo à polícia penal e, em especial, pelo Ministério Público, mas também controle interno. Ou seja, senhor presidente, um cargo de corregidoria bem como ouvidoria temos em todas as instituições do Estado. Por que não ter na polícia penal? Isso é uma questão simples. do Estado Democrático de Direito. Em todas as instituições há corregidorias e ouvidorias. Por que não ter na polícia penal? Então, nesse sentido, é o destaque que nós oferecemos também, senhor presidente. Em consonância com as outras instituições públicas, senhor presidente. Mais destaques. 80 e 23. Isso. E um outro destaque é o 80 que foi esse que falei das policiais da aposentadoria, das policiais penais que estariam, senhor presidente, tendo que cumprir mais tempo de serviço do que homens policiais penais. Ou seja, é uma reivindicação das mulheres policiais penais para se equivaler. Não é justo que mulheres penais tenham que cumprir um tempo a mais, mais tempo de serviço para se aposentar. Mas essa distorção veio aonde, hein? Senhor presidente, veio num caso específico e nós fomos procurados a fazer isso, mas corrija ali. É um determinado número de policiais penais, então é claro que não é em todos, mas esse caso específico tem preocupado as policiais penais. E a 23, por favor. senhor presidente, a emenda 23, na verdade, é que a gente não quer que se distorça a possibilidade e o trabalho do policial penal. deixa eu ajudar, tem algumas questões, estou sendo informado que está, que é mais afeto a questão de lei complementar. Eu, eu, é o quê? É, porque a assessoria já me disse aqui que tinha que ser corrigida lá naquela PEC. Não pode resolver, não pode resolver, cara. Mas tem acordo para fazer para votar a PEC? Tem uma PEC nesse sentido e eu me comprometo na primeira semana de agosto. Qual o sentido, senhor presidente? Porque tem que ser uma PEC para igualar o tempo de serviço. Das policiais penais? Isso. Senhor presidente, a minha única preocupação é a seguinte, é algo também fácil de ser resolvido, a gente tem algumas policiais nessa situação, então bastaria até voltar para fazer uma PEC e a gente votar isso. Já tem uma PEC do deputado Flávio Serafim. Presidente, pode eu fazer um acordo? Acho que é todo mundo que quiser, o deputado Renata Souza que tem também lutado por isso, vários outros deputados podiam já entrar como coautores nessa PEC. A gente republica a PEC para amanhã, mas volta com ela na primeira semana de agosto. se papai do céu permitir, peraí, agora tem a questão do 79. O que é 23? A 23, senhor presidente, é 23. A 23, senhor presidente, na verdade, versa sobre a atuação dos policiais penais, a gente não quer que a sua atuação seja destoada para outros elementos, ou seja, a redação está vaga, então nos parece preocupante, senhor presidente, que policiais pedais possam ser utilizados para fazer operações policiais, então nesse sentido a gente já tem polícias que fazem isso, distorcer a ação da polícia penal é preocupante, já há polícias que tem, então a redação vaga abre espaço para uma situação que daqui a pouco não podemos naturalizar. Senhor presidente, estou terminando aqui de falar, gostaria de terminar? Obrigada. Então a gente não quer abrir margem para que a polícia penal também seja utilizada em outros assuntos que não lhe diz respeito necessariamente, então nesse sentido apontamos para melhorar o projeto e assim a gente conseguir consolidar no Estado Democrático de Direito o papel que cabe a cada uma das polícias. Obrigada, presidente. Olha só, deixa eu ajudar aqui. Não, acho que soluciona, presidente. Essa questão, eu até entendo a ojeriza a polícia, mas há um, da mesma forma que nós fizemos na polícia civil, o substitutivo, ele vem com as ressalvas que estão asseguradas as competências que são atinentes da polícia civil, as outras polícias. Agora, cabe à polícia penal, polícia que é, fazer a captura, por exemplo, daqueles que estavam sob a sua custódia. Então estarão ressalvadas, respeitados todos os limites constitucionais da polícia civil, do Ministério Público. Agora, a polícia penal tem que agir como polícia. O que é que pode ter acordo, deputada Renata, o que é que não pode? Presidente, olha, chegamos ao acordo com, tem uma emenda do deputado Serafini que é legítima, que fala sobre a questão dos exames que são de competência do corpo técnico, de fato. Então, vamos absorver no texto. Agora, as demais emendas, elas esbarram no equívoco da técnica legislativa. Em primeiro lugar, porque tem que ser objeto de PEC. E a outra questão é porque a gente não está definindo competências da carreira. A gente só está criando um balizador. Então também não é pertinente fazer na polícia penal. Então, com toda a benevolência, há acordo, nenhum dos destaques, mas não há acordo nos demais, sobretudo naquele que tira a competência da polícia em si. Senhor presidente, conversando aqui com a bancada do PSOL, a gente achou pertinente, sim, retirar os destaques, já que a gente conseguiu algum avanço, mas lembrar que o PSOL não é contra a polícia. A nossa emenda, inclusive, ia no sentido de não colocar os policiais penais em riscos desnecessários. Então, senhor presidente, presidente, nesse sentido, a gente... Um instante, por favor, nós estamos tentando a votação, vamos acordar. Nesse sentido, a bancada do PSOL vai retirar, entendendo que as emendas que a gente conseguiu consolidar fazem sentido. E outra coisa, senhor presidente, nós somos defensores e defensoras da vida, seja quem for, inclusive, dos policiais penais. Obrigada. Então, deputado Rodrigo, acatada as emendas do Valdeque, Luiz Paulo, Serafim. Existência, chamo os trabalhos à ordem para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Estão presentes aqui o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Marcinho, meu irmão, meu amigo, e o nosso amigo Alain, nosso grande líder da Zona Oeste, sambista, passista, dançarino de forró. Deputado Rodrigo Amorim. A emenda, tem um destaque do coronel, já está prejudicado pela aprovação da emenda do deputado Luiz. Vamos, deputado. em primeiro lugar, destacar aqui o emenda do coronel Jairo, que foi no mesmo sentido da emenda do deputado Luiz Paulo, no sentido de dar autonomia de que a polícia penal seja gerida por um policial penal. Amorim, Amorim, Jairo, eu só queria retificar emenda do deputado coronel Jairo que eu apoiei. Presidente, só um adendo, a emenda de ambos os deputados, tanto o deputado Luiz Paulo quanto o coronel Jairo, ela segue a lógica da Constituição do Estado numa PEC que fizemos no ano passado, que já deliberava nesse sentido. pela comissão de legislação condicional cumprimentar a vossa excelência que emitiu o parecer. Destacar a presença do deputado Charles Batista, que foi um grande defensor e talvez um dos responsáveis por essa mensagem ter vindo por parte do governo. Então, parabéns, deputado Charles Batista. Senhor presidente, agradecer o seu empenho de trazer nessa última pauta também vossa excelência que tem sido um patrono das polícias, um defensor dos servidores públicos, agradecer o esforço de vossa excelência e da presidência da casa de trazer esse projeto que eu tenho muito orgulho de ser o relator nessa última sessão do semestre. Muito obrigado, senhor presidente. O parecer é, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável às emendas número 95, 28 e 19, favorável com subemendas às emendas número 9 e 136, favorável com subemenda aglutinativas emendas número 1, 15, 21, 29, 40, 42, 45, 46, 60, 89, 94, 96, 99, 100. Números 35, 52, 61, 93, 129, 134, 34 e 53. Números 4, 54, 55, 58, 59, 62, 68, 74, 75, 87, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 131. Números 85, 115, 30, 36, 70, 91, 73 e 119, Números 102, 117, 120, 121 e 128, Números 64, 65, 66, Números 72, 114 e 125, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, senhor presidente. Agradecendo também a presença dos deputados Coronel Salema, deputado Tia Ju, que eu já tive a oportunidade de visitar algumas unidades e que corajosamente, delegado Carlos Augusto, Anderson, grandes defensores da polícia, deputado Carlos Augusto me ligando desde cedo, fazendo a construção do texto, mas deputada Tia Ju já entrou comigo em algumas unidades e com coragem, enquadrando a turma que está lá e valorizando o servidor, uma honra de a gente ter podido construir isso, deputado Galberto, deputado Alexandre Freitas, pedindo forma final de redação, senhor presidente. Salve a polícia penal. Pela comissão de legislação condicional complementar e códigos, deputado Alexandre Freitas. No mérito favorável, presidente. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Servidores. Presidente, só uma correção. A emenda 70, 70, era inicialmente minha autoria, deputado Coronel Salema e deputada Tia Ju. Eu abri mão por causa da relatoria, mas aqui deixar claro que deputada Tia Ju e deputado Coronel Salema colaborando por uma emenda fundamental no texto. Então, parabéns a ambos os deputados. Pela comissão de servidores, acompanhando, obviamente, o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia, deputado, doutor, delegado, jogador de futebol, ator, apresentador de televisão. Esqueceu o bailarino, que o senhor sempre fala. Não, dançarino de quadradinho de oito. É, esculachando. Presidente, eu queria saudar aqui os colegas da polícia penal. Eu queria dizer para o senhor que eu falei para o governador Cláudio Castro e falei para o governador que o antecedeu que eu acho um absurdo um delegado da Polícia Civil ou qualquer outro delegado ou qualquer outro que não seja da CEAP comandar a CEAP. Eu acho um absurdo isso. É como se dissesse que naquela casa naquela casa ninguém presta. Por isso que chamam alguém de fora para comandar. Eu acho que na nossa casa a gente é que tem que mexer na geladeira, tem que entrar no quarto, a gente é que tem que trabalhar, porque a gente é que conhece a nossa casa. É como se colocasse na PM um delegado para chefiar, no Ministério Público um juiz para chefiar. a Polícia Penal tem que ser chefiada por uma pessoa que seja dos quadros. Um abraço a todos. Meu voto é favorável, presidente. Acompanhe a CCJ. Acompanhe a CCJ. pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, eu acho que um dia é histórico aqui para essa casa. Quero dizer, fui contemplado pela fala de vários deputados aqui que me antecederam e sem dúvida nenhuma, ninguém mais importante para tomar conta da sua casa do que as próprias pessoas que ali a residem. E preferia até que não fosse dessa forma como está acontecendo hoje, mas de 20 anos para cá, a gente nunca viu um funcionário da CEAP sentar na administração, na secretaria. Então, sem dúvida nenhuma, estou aqui para dar o meu voto favorável à emenda, ao projeto pela lei orgânica da Polícia Penal. eu falei CEAP, me desculpem. É favorável, senhor presidente. Parabéns a vocês. É mais, é um simples gesto da Assembleia Legislativa, mas é mais do que necessário que isso aconteça a partir de agora. Obrigado, presidente. com os pareceres emitidos em votação substitutiva conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado, vai a autógrafa. Senhor presidente, com voto contrário da bancada do PSOL, porque entendemos, senhor presidente, que apesar da necessidade de regulamentar essa lei que já é no âmbito nacional tratada, entendemos, senhor presidente, que ela tem alguns prejuízos em especial no controle interno e externo da atividade policial. A polícia, senhor presidente, precisa estar a reboque também de garantia das obrigações que são elementares. Quando nós aqui falávamos da corrigedoria e da ouvidoria, é entendendo, senhor presidente, que isso há em todos os órgãos do Estado Democrático de Direito. Então, seguindo, assim como a nossa bancada no Congresso Nacional votou contra, nós aqui no Rio de Janeiro, a bancada do PSOL vota contra a polícia penal justamente porque não garantiu o controle externo da atividade policial. E não só isso, senhor presidente, o instrumento que é central é o trabalho do Ministério Público e da Defensoria Pública. Muito obrigada, senhor presidente. Algum outro parlamentar para declaração de votos ou não? Presidente, rapidamente, só parabenizar a Assembleia Legislativa por ter chegado a esse texto. A gente, depois de muito debate, muito diálogo, conseguimos chegar a um texto principalmente que atenda aos policiais penais. Dizer que os policiais penais têm uma capacidade hoje, não só na sua inteligência, mas também na sua administração intocável. Dizer que o trabalho que eles fazem de captura, o trabalho que eles fazem de inteligência e mais do que isso, tudo o que acontece aqui fora, se não fosse os policiais penais lá dentro, seria muito pior. Parabéns a todos. Próxima oradora inscrita, a deputada Tia Ju. Senhor presidente, primeiro, parabenizar todos os servidores que aqui estão. Olha, é um dia de festa depois de 20 anos, né? 20 anos. É motivo de muita alegria de fato para vocês. E para nós, eu fico muito honrada de poder ter contribuído aí junto com o deputado Coronel Salema, deputado Rodrigo Morim, na nossa emenda 70, que muito contribuiu também com essa lei. E a gente aqui vê que a Assembleia Legislativa, deputado Coronel Salema e demais deputados e deputadas, está fazendo, o que está fazendo neste momento é a correção de uma injustiça, né? Que vinha sendo feita há décadas e que hoje aí dá para a polícia penal o que eles esperam há tanto tempo. Parabéns aos policiais penais, parabéns para todos vocês, parabéns à secretária Maria Rosas, que é a primeira policial penal da história a assumir a secretaria penal, é a primeira do Brasil e que muitas outras venham. Parabéns a vocês e que possamos prosseguir nessa luta ajudando cada vez mais. Parabéns. Deputada Tia Ju, né? Acabou de fazer uso da palavra, então o deputado Gualberto quer se inscrever? Também está inscrito? Pode falar, deputado. Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero saudar os meus irmãos da polícia penal que estão aqui hoje. Hoje e sempre, né? Hoje e sempre. Parabéns por essa conquista. eu gostaria também de agradecer a Alerj apesar dos pesares de todas as dificuldades que vocês conhecem que não é apenas do Brasil mas no mundo apesar disso tudo nesses três anos e meio que estou aqui a Alerj tem dado provas de que é pró-segurança pública. Foram muitas vitórias muitas vencendo grandes barreiras como vocês sabem barreiras técnicas às vezes vício de iniciativa precisa ser vencido regime de recuperação fiscal leis orçamentárias agora lei eleitoral e mesmo com tudo isso pandemia e mesmo com tudo isso nós estamos conseguindo avançar nas pautas na área de segurança pública e que assim continue. Muito obrigado e que Deus os abençoe. deputado coronel Salema vai declarar voto só mais do que nunca aqui agora companheiros policiais penais né que a gente está sempre nessa luta aí não é de hoje já tivemos várias oportunidades de atuar juntos aí quando eu fui diretor de carceragem do terminal de justiça e hoje nas visitações que eu faço até nas unidades do sistema meu abraço lá para o Luizinho e melhoras lá para o Luizinho a galera lá do lá de Guaxindiba complexo lá do Patrícia Scioli do Teles então parabéns mais do que nunca a vocês estamos juntos aí felicidades aí vocês merecem mais algum deputado ou deputada que queira fazer uso da palavra para declarar voto deputado Rodrigo Amorim que deseja fazer a declaração ainda está dando ali a entrevista obrigado senhora presidente eu quero cumprimentar mais uma vez a toda poliçada penal que está presente aqui hoje reconhecer aqui o esforço de vários colegas a bancada da segurança pública por mais que alguns se arrepiem mas a bancada da bala a bancada que gosta de estar do lado da polícia a gente viu hoje mais uma demonstração dos deputados que tem hoje eriza a polícia se arrepiam vão até embora quando fala de polícia porque gostam de estar do lado dos vagabundos lembrando que tem deputados que se deixam fotografar ao lado dos piores traficantes de droga nesse estado mas nós estamos do lado do bem estamos do lado da polícia viva polícia penal muito orgulho senhora presidente de ter tido a oportunidade de ser relator da lei orgânica da polícia civil um marco histórico para a polícia civil e mais do que isso eu que estava presente em Brasília acompanhando o trabalho no plenário do congresso nacional quando a polícia penal é instituída no âmbito nacional agora no exercício do mandato de deputado estadual ter a honra de ter sido relator de uma lei fundamental alguns aspectos tem que ser sopesados há algumas questões que devem ser tratadas por PEC tem outras questões que tem que ser tratado por lei ordinária mas a lei orgânica da polícia penal é uma lei complementar na hierarquia das leis ela está superior a qualquer lei ordinária portanto a gente define inibalizadores importantes norteia e reconhece a carreira dando a segurança jurídica necessária reconhecendo o policial penal como herói do Rio de Janeiro fundamentalmente para o equilíbrio e pela paz por tudo que faz pelo Rio de Janeiro viva a polícia penal viva a segurança pública salve os policiais penais fiquem com Deus deputado Luiz Paulo por favor senhora presidente estou pedindo para declarar voto porque o mundo e a sociedade é bem maior do que as nossas lutas individuais e não pertenço e nunca pertencerei a bancada da bala porque não uso arma não sei atirar só a favor da política de desarmamento mas quero que a polícia civil a polícia militar e agora a polícia penal tenham os mesmos direitos e cumpram os seus deveres funcionais de acordo com tudo aquilo que está previsto na constituição e na legislação infraconstitucional precisamos da polícia para equilíbrio da sociedade precisamos da polícia penal para que seja cumprido o código penal por isso discutir emendei destaquei e estou votando e declarando o voto favorável a lei orgânica entre aspas como estamos chamando da polícia penal tem um dever importantíssimo a cumprir e exatamente por isso estamos apoiando e votando a favor do projeto senhora presidente sempre muito sábio o nosso decano e trazendo reflexões necessárias bom não havendo mais quem queira declarar votos e nada mais havendo a tratar na segunda sessão extraordinária a mesma está encerrada convoca a terceira sessão haverá um número legal sob a proteção de Deus iniciamos a terceira sessão extraordinária do dia presidência convida o deputado Sérgio Lobac fazer a leitura da ata da sessão anterior Sr. Presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na 97ª sessão extraordinária que é iniciada às 17h05 e encerrou-se às 17h43 aristotelicamente uma questão de ordem breve por favor líder e aprovada a ata passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária Sr. Presidente existem profissões que realmente tem extrema importância e um fato curioso que diz respeito aos nossos guerreiros irmãos caminhoneiros e carreteiros do estado do Rio desse país o dia do caminhoneiro é comemorado em três datas dia 30 de junho hoje através da lei 5.487 do ex governador Franco Montoro São Paulo dia 25 de julho porque é o dia de São Cristóvão e no dia 16 de setembro a data mais difundida para celebrar o dia do caminhoneiro 16 de setembro reconhecido em todo o país embora não seja a única presidente o meu respeito a minha admiração a esses guerreiros que transportam a nossa a nossa economia nas bolés dos caminhões por essas estradas Brasil afora esburacada sem segurança e ainda assim presidente eles fazem realmente a nossa economia girar então os meus respeitos a todos os caminhoneiros do estado do Rio e do Brasil eu tenho a satisfação de ter tio caminhoneiro primo a família Lobac ajuda esse país a avançar muito obrigado seu presidente parabéns deputado Sérgio Lobac anuncio em regime de urgência em discussão única projeção de resolução 1392 de 22 de autoria deputado André Siciliano concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma pós-mortem a Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Mello mais conhecido como de Cavalcante pedindo de parecer das comissões de normas internas e proporções externas a presidência designa relator o deputado Sérgio Lobac Sérgio Lobac pela juridicidade presidente parecer emitido em discussão está vendo que queira discutir se é da discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação em regime de urgência em discussão única projeito de resolução 1394 de 22 de autoria deputado Léo Vieira concede medalha tiradentes e o respectivo diploma ao senhor André Luiz Ribeiro Braga diretor-presidente da empresa estadual de obras públicas do estado do Rio de Janeiro EMOP dependendo de pareceres da comissão de normas internas e proporções externas para emitir parecer a presidência designa relator o deputado Sérgio Lobac pela juridicidade com parecer emitido em discussão não haveria que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação Sr. Presidente estou assinalando o meu voto pela abstenção que acabamos de aprovar que a polícia penal tem que ser dirigida por um policial penal justo e correto a EMOP teria que ser dirigido por um engenheiro arquiteto ou atividade ou atividade similar então não concordo com o teor mas como nós temos aí um acordo a responsabilidade é de quem dá a condecoração estou só registrando a minha abstenção abstenção também da bancada do pessoal Alexandre Freitas nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a quarta sessão extraordinária e a presidência convida o deputado Valdeque Carneiro fazendo leitura da ata da sessão anterior abstenção Valdeque também no anterior senhor presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na 98ª sessão extraordinária que iniciada às 17 horas e 44 minutos encerrou-se às 17 horas e 48 minutos Lida e aprovada a ata passa-se a ordem da 4ª sessão extraordinária uma questão de ordem presidente muito rapidamente eu não queria deixar terminar este semestre legislativo sem deputado Luiz Paulo e deputado Flávio Serafim denunciar o fato gravíssimo que aconteceu hoje no município de Barra Mansa eu fui alertado pela vigilante figura pública de Barra Mansa ex-deputado Inês Pandeló nossa amiga que vossa excelência conhece havia uma manifestação de profissionais de educação na prefeitura de Barra Mansa uma manifestação pacífica panfletando material com reivindicações enfim e uma professora de nome Ângela foi brutalmente agredida por guardas municipais de Barra Mansa foi arrastada até um carro da guarda municipal era uma manifestação absolutamente pacífica legítima é preciso denunciar e dar um basta nesta lógica em curso em vários lugares por aí eu quero me solidarizar com a professora Ângela me solidarizar com os profissionais de educação de Barra Mansa com a vereadora Fernanda Carreiro professora que acompanhou a professora Ângela até a delegacia de polícia é inaceitável que uma prefeitura reaja nesses termos a uma manifestação uma reivindicação a um movimento de servidores públicos de profissionais de educação quaisquer que seja então toda a nossa indignação toda a nossa veemente denúncia a essa situação e solidariedade à professora agredida pela guarda municipal da prefeitura de Barra Mansa e uma solidariedade ao movimento que hoje se instalou agradecendo a nossa sempre deputada Inês Pandeló por nos manter sempre informados sobre as questões relevantes que acontecem no sul fluminense particularmente sobre o movimento dos trabalhadores então repúdio a atitude da prefeitura de Barra Mansa e de sua guarda municipal agredindo uma professora desrespeitando o movimento social anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 5169 de 21 de autoria do deputado André Correia que cria a legislação que institui benefício fiscal a cidades fluminentes e outras disposições de pareceres da comissão pela constitucionalidade com emendas de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ economia e indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ de tributação favorável com as emendas da CCJ e de orçamento favorável com as emendas da CCJ relatores deputado Márcio Pacheco Tia Ju Valdeque Carneiro Luiz Paulo e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de assuntos municipais de economia e tributação e orçamento sobre as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim Sr. Presidente contrário a todas as emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação Sr. Presidente então o Marcelino está acatando a emenda da CCJ Sr. Presidente deixa eu dar uma explicação ok deputado Luiz a CCJ Sr. Presidente a CCJ a CCJ em primeira discussão deu parecer pela constitucionalidade com emendas e neste parecer ela procurou alocar uma parcela significativa das emendas que estavam apresentadas em plenário mas ainda não publicadas e daí gerou a redação da CCJ parecer constitucionalidade com emendas ora quando a CCJ compara hoje com as emendas formais elas estão praticamente a maioria acatada no primeiro parecer então esse segundo parecer que é contrário às emendas terá que ser concluído por substitutivo conforme a final de redação do parecer em primeira deu para entender mas tem que ter substitutivo de forma final de redação ele falou então está explicado pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo deputado Tadati Aju presidente acompanha o parecer da CCJ pela comissão de economia deputado Valdé Carneiro nós vamos aqui acompanhar o parecer da CCJ pela tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente esse foi um dos projetos mais complexos que essa casa já recebeu tanto é que ele entrou e saiu de pauta diversas vezes diversas vezes até que finalmente se chegou uma redação que guarde o caráter de generalidade dos projetos de lei e que especificamente também privilegie aqueles que desejam nos seus grupos econômicos trabalhar no estado do Rio de Janeiro favorecendo a geração de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro e no caso específico desse projeto nos municípios que ali estão arrolados inclusive deputado Júnior o seu querido município de Pati da Alferes dito isso seu presidente no mérito estou votando favorável ao parecer com emendas concluído por substitutivo conforme a final de redação da comissão de construção e justiça pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes favorável senhor presidente com os pareceres emitidos tão acordado o substitutivo só em relação a emenda da comissão de orçamento ok não foi isso que ficou acertado as emendas da comissão de orçamento perdão de constituição de justiça as emendas de plenário foram contrário é isso perdão é porque aqui é estéreo já estou tentando ajudar no próximo aqui acertando o texto estão em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação se os que a prova amanhã estão aprovados vai autógrafo deputado Eurico olha só só queria destacar aqui a presença do prefeito areal gotinho bernardes do secretário de educação Zé Roberto meu amigo de viagem nosso vereador Luiz e do superintendente da secretaria de desenvolvimento econômico Valadão aí Valadão todos presentes aqui acompanhando agradecer a comissão o substitutivo da comissão de justiça que também incluiu no projeto município de Patio Dalférez então fico muito feliz aí grato e agradecer também a todos dessa comissão de justiça e agradecer a todos os deputados também que são a favor desse projeto muito importante para aquela região nossa lá e que vai ajudar a trazer muitas indústrias para a região muito obrigado seu presidente anuncio em regime de urgência em votação anticoncessão única projeto de lei 6029 de 22 de autoria deputada Alexandre Freitas que altera a lei 5.645 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual colecionador atirador esportivo e caçador CAC pareceres da comissão de concessão justiça pela condicionalidade esporte lazer favorável relatores Márcio Pacheco e Elton José dependendo de pareceres das comissões de concessão justiça de esporte lazer as emendas de plenário deixa eu tentar ajudar tem um destaque aqui da bancada do pessoal e tem um acordo construído e tem um voto divergente do deputado Luiz Paulo na CCJ tá a não ser que só vamos tirar o artigo segundo a não ser que o acordo me contemple aonde diz divulgar e a finalidade a divulgação e difusão vamos tirar isso e vamos tirar a promoção então vai ficar mais ou menos assim artigo segundo o dia estadual do colecionador atirador esportivo e caçador terá por finalidade comemoração da prática esportiva enaltecendo o esporte e sua cultura tirou a promoção tirou a divulgação e difusão senhor presidente a sociedade fluminense precisa que se plante árvores que se cuide dos animais e não que se casse eu não sou favorável a caçador no estado do Rio de Janeiro não vai caçar o que caçar o que a mata atlântica tá praticamente exterminada caçar o que senhor presidente porco espinho senhor presidente já vale as só que melhor não não as capivaras da orla da lagoa é isso que o caçador vai caçar senhor presidente eu discordo do projeto como diz o popular caçar problema para se coçar é aliás vossa excelência tinha revelado uma grande sensatez aqui em plenário que o senhor deu uma sugestão aos autores do projeto que pacificava o senhor falou aqui desse microfone tira o caçador aí o Chico deputado Chico falou assim mas presidente é caque porque é colecionador atirador e caçador então tira o caçador e tira a cicla caque bom então vamos votar senhor presidente a maioria ganha mas vai pedir verificação não né deputado eu eu senhor presidente se não tirar vai pedir eu não sou da escola eu não sou da escola de alguns deputados que joga para terrorizar a vida dos outros se eu for vencido na CCJ eu não vou pedir verificação eu não quero atrapalhar a vida nenhuma eu quero sustentar a minha divergência voto divergente então voto divergente é no sentido de tirar a palavra caçador eu tenho o parecer pronto constante mas voto divergente é o meu voto divergente será que ele permite que eu divija do voto do relator então vou chamar o deputado Rodrigo deixa ele dar o parecer que eu vou dar o meu nós nós tiramos lá promover e ao invés de promover botar comemorar e tem um outro termo que nós tiramos que era divulgação e promoção então acertou o subemenda mas aí o deputado Luiz quer ir além ele quer dar um voto divergente retirando a palavra caçador vamos a votação no CCJ democracia vamos lá então com o subemenda tá deputado Rodrigo para emitir parecível a comissão de correção de justiça deputado Rodrigo Amorim o presidente só uma questão de ordem existe deputado Luiz Paulo uma dúvida tem emenda de vossa excelência para retirar a caçador é isso? não tem mas eu tenho direito de emendar qualquer emenda com subemenda e fazer o que eu quiser como o senhor faz no CCJ acabou de fazer só glutina uma pilha de emendas mas eu faço com a técnica de que tem uma emenda pertinente não cria uma emenda aleatória basta que tenha emenda ao artigo basta que tenha essa é a pergunta tem emenda ao artigo ao capítulo? eu fiz em todas as emendas só essa emenda deixa eu te explicar duvidando de vossa excelência as emendas originais eu tirei caçador tirei atirador atirador esportista e tirei colecionador e troquei por colecionador de selos e colecionador de moedas então eu emendei o projeto todo então estou sendo condescendente com vossa excelência agora na divergência só tirando o caçador vai dar para fazer um acordo aqui o que eu estou falando para ele nós estamos caminhando um acordo deputada Lucinha estamos caminhando um acordo o voto divergente com as emendas tudo escrito bonitinho estou aqui ok tem possibilidade deputada deputado claro que vossa excelência tem todo o direito claro mas vamos ouvir o deputado Luiz Paulo após a conversa aqui colecionador e atirador esportivo ok esse é o acordo pode ser senhor presidente eu não ouvi do deputado Amorim qual foi o acordo Amorim 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 põe um acordo aí Amorim presidente é justamente na sua linha deputado de te retirar e bater o texto o deputado Alexandre Freitas autor da lei está sugerindo que se coloque dia do atirador esportivo colecionador e atirador esportivo tirando o caçador perfeitamente ok está aqui esse texto ok o parecer senhor presidente é pela fica o mesmo compromisso que eu fiz com a Dani aqui prepara o texto dá para o Luiz e para a Dani e aí é o público o parecer é simples é a mudança mas antes deputado Luiz a Lucinha quer pedir verificação deixa o Luiz minha deputada Lucinha do nosso PSDB PSD de dado PSD de dado e nós somos como vossa excelência sabe do PC do PSD do B quer dizer do Brasil senhora senhora deputada acabamos de fazer um acordo aqui na CCJ porque a homenagem que está se fazendo para incluir no calendário oficial dos projetos da deputada Alana com o deputado Freitas é para você incluir a homenagem ao colecionador ao atirador esportivo e ao caçador acordamos de retirar o caçador e por via de consequência a palavra CAC por isso eu especialmente deputada Lucinha estou liberando a verificação porque aquilo que a gente pretendia desde a emenda das primeiras a gente conseguiu em parte até porque não temos mais atlântica e não há o que se caçar no estado do Rio de Janeiro só se for para caçar rato para vender como pré-arco ok deputada Lucinha pode ser sim Lucinha fala um pouquinho mais próximo é que eu estou muito fácil eu vou acompanhar o deputado dos falos já que tinha uma palavra passador e também homenagem deputada que é uma exaltora da agenda tá bom obrigado pela pena ok então deputado Amorim já deu com subemenda tá certo deputado Amorim concluído por substitutivo forma final de redação o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de esporte deputado Bebeto deputado Bebeto presidência designa deputado Eurico Júnior senhor presidente antes de dar o parecer eu queria comunicar que hoje em nosso encerramento haverá quinta sem lei no 501 já estão intimando todos os deputados todos todos os deputados da quinta sem lei Eleomar ouviu aí Eleomar hoje quinta sem lei no 501 tá tudo pronto esperando tudo prontinho já parecer favorável daqui eu tô indo pra lá se alguém quiser me encontrar 501 com os pareceres emitidos em votação projeto de lei 6029 de 22 senhores em votação substitutivo da CCJ ao projeto 6029 de 22 senhores que aprovam vai autógrafo voto contrário da bancada do PSB PSB contrário pessoal contrário abstenção deputada Luiz Paula veria em abstenção falta mais uma sessão e já são mais de 18 vamos dar a sessão depois eu abro pra declaração pode ser oi deputado da Lucinha abstenção da Lucinha saudade hein Lucinha beijos beijos nada mais a tratar na quarta sessão obrigado tá meu amigo muito obrigado presidente oi oi deputado Chico tô ouvindo querido presidente eu deixaria dar só minha explicação de volta que eu tô em deslocamento aqui no interior do estado deslocamento ele tá parado ele tá deslocando eu tô te vendo mas tudo bem eu conheço esse armário aí esse móvel atrás de você essa janela eu conheço tá deslocando do quarto pra cozinha questão de ordem senhor presidente tá deslocando vossa excelência pode especificar por favor que deslocamento vossa excelência tá procedendo neste momento deputado Chico Machado por favor eu estou saindo de Macaé nesse momento e pra Conceição Carapé Bus e Saman vai sair aí tudo bem mas eu conheço esse armário aí essa janela eu cheguei em casa vim tomar a benção minha esposa e minhas filhas e tô indo gente calma aí pelo amor de Deus seu presidente eu antes de mais nada quero parabenizar o deputado Alexandre Freitas e a deputada Alana Paz por essa iniciativa eu que também sou um cate e dizer que nós precisamos como nós temos outras datas e outras que foram que eu não concordo mas vivemos num país democrático e temos que respeitar projetos de outros companheiros e assim fizemos muitas vezes votando até contra algumas homenagens no calendário do Estado mas essa é uma homenagem de quem cumpre a lei de quem tem arma legalizada quem tem quem passa pelo crivo da lei da Polícia Federal do Exército então eu quero parabenizar os deputados e solicito que assim que abrir coautoria eu queria ser um dos coautores também e parabenizar a todos os colecionadores e atiradores e caçadores do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado só me dá uma parte deputado só para dizer que o deputado Anderson Moraes é autor também e que está aberto para coautoria eu pedi uma parte ao Chico Machado então vamos o Chico o Luiz Paulo está falando posso lhe fazer uma parte Chico lógico duas coisas primeiro esse acordo só aconteceu função também da atuação da deputada Alana e do seu presidente que o senhor não mencionou e segundo e segundo no acordo o senhor que não tem essa qualidade foi retirado o caçador é só lembrar a vossa excelência foi retirado o caçador do papel mas do coração da gente não foi tirado não porque o que o que significa CAC é isso só por esse motivo mas respeitando o acordo feito com o senhor e com com aqueles que importam nossa opinião presidente muito obrigado o senhor como sempre e dizer que em breve o senado será um grande senador um abraço está aqui o deputado o delegado quer falar com o Chico espera aí deputado Chico eu mandei algumas fotos para o senhor que o senhor tem um rosto muito bonito aqui na telinha do computador se vossa excelência quiser guardar para o Santin vai ficar bom não agradeço agradeço o senhor e como um fofinho adorável que eu sou irei guardar irei usá-la de modo de forma muito produtiva na campanha muito obrigado senhor delegado com autoria deputados coronel Salema Rodrigo Amorim Chico Machado ok bota subtenente aí que ele vai gostar nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a quinta sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2022 a presidência convida o deputado Valdeque Carneiro a fazer leitura da sessão anterior senhor presidente a ata reflete com exatidão ocorrido na 99ª sessão extraordinária que iniciada às 17 horas e 49 minutos encerrou às 18 horas e 12 minutos líder e aprovada a ata passa-se a ordem da quinta sessão extraordinária do dia em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6153 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 30 de 22 que transforma a jornada de trabalho do professor docente um submetido ao regime de 16 horas semanais em 18 horas semanais da outra providência pendendo de pareceres das comissões de condição de justiça de servidores públicos de educação e de orçamento de fiscalização e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Luiz Paulo deputado Rodrigo Amorim deixa ele tem uma emenda aí como é que foi você negociou deputado Flávio com Rodrigo a emenda o parecer é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de servidores deputado Rodrigo Amorim favorável senhor presidente pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente nós vamos acompanhar o parecer da CCJ que foi fruto de um acordo feito aqui no plenário para garantir que esse projeto fosse aprovado hoje mas eu quero registrar é que essa mudança de 16 para 18 horas viabilizando o cumprimento de um terço de planejamento é uma vitória histórica da categoria da educação é fruto de muita luta de vitória na justiça de muita mobilização então os profissionais da educação o CEP estão todos de parabéns por terem conseguido essa conquista que atravessou diferentes governos muitas passeatas muitas lutas muita negociação e também vitórias judiciais então parabéns eu só não posso não manifestar minha divergência eu acho que o governo errou ao perder a oportunidade de fazer dessa vitória uma vitória completa ao não permitir que essa mudança fosse uma mudança que não fosse obrigatória para todos os profissionais de educação tem alguns profissionais que não querem essa migração que fizeram um concurso para 16 horas e por diferentes motivos não podem ter esse acréscimo da carga horária e acho que o governo a não permitir que a gente emendasse para garantir esse direito do professor não ter o seu regime de trabalho alterado eu acho que o governo se equivocou e com isso vai fazer com que o Estado sofra uma série de ações judiciais de pessoas que não querem fazer isso mas registro aqui ao mesmo tempo que essa divergência a minha alegria de estar participando dessa vitória dos profissionais de educação que conquistaram um terço de planejamento isso é fundamental para valorizar o profissional de educação isso é fundamental para a gente conquistar a educação pública de qualidade o professor ter tempo de planejar de corrigir de se preparar para as aulas é muito importante então a gente seguindo aqui o acordo feito acompanha o parecer da CCJ e saúda o conjunto dos profissionais da educação viva a escola pública do Estado do Rio de Janeiro pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes deputado Eliomar Coelho presidente que o parecer é favorável favoravelmente favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação é um substitutivo da CCJ senhores que aprovam nesse comissão aprovado declaração de voto ao final aqui faltam dois em regime de urgência em discussão único projeto de lei 615722 de autoria do deputado coronel Salema e André Siciliano que estabelece o ingresso de militares temporários no quadro de músicos da polícia militar QPMP4 e da outra de providência pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim é pela constitucionalidade senhor presidente parecer pela constitucionalidade pela comissão de servidores deputado Rodrigo Amorim parecer favorável senhor presidente deputado Eliomar pela comissão de orçamento parecer favorável ao presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução 1385 de 22 de autoria dos deputados brasão André Siciliano e Márcio Canella concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Luciano da Silva Souza diretor da TV Alerj parecer da comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação nada mais a tratar na quinta sessão extraordinária e não havendo mais outra sessão a presidência quer agradecer o carinho e a atenção de todas e todos dizer que esse ano foi um ano muito está sendo um ano muito profícuo muitas leis muita discussão no parlamento e a gente espera retornar no início de agosto todos aqui todas e todos com saúde e paz a presidência vai abrir para declaração de voto deputado valdeque deputado ferreirinha mas antes é o Alexandre alana valdeque ferreirinha por conta do do caque claro do caque saiu o caque eu vou deixar vocês com a presença agradável e simpática do deputado carlos augustes e nós dois eu e o Leomar vamos ao quinto andar por favor vai 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 Rodrigo vai declara aí pode ir Alexandre colocou até a camisa lá pode ir presidente por favor obrigado presidente dizer que esse gesto simbólico dessa casa é um mero reconhecimento a essa atividade a esses colecionadores que são sinônimos de história de uma ferramenta que acompanha a humanidade há séculos e se provou ser a melhor ferramenta de proteção da vida da propriedade e da liberdade mas a gente está tratando aqui é de esporte e o dia do colecionador e atirador de esportivo vai servir para promover justamente essa cultura esse esporte que hoje vem ganhando cada vez mais adeptos nesse país e que deve ser propagado o máximo possível para que crianças pratiquem esse esporte quem conhece o tiro prático sabe que é uma atividade extraordinária que trabalha diversas inteligências físicas emocionais enfim forma o caráter de um cidadão e a gente torce muito para que o país tenha uma cláusula acabe com essa cláusula de barreira econômica porque é um esporte ainda muito caro e a gente precisa trabalhar para baratear queria agradecer muito aos meus pares que trabalharam na construção desse PL deputado Alana deputado Anderson Moraes parabéns Alerj por essa aprovação e parabéns a todos os atiradores desportivos e a todos os colecionadores obrigado obrigado Alexandre deputado Alana presidente boa tarde boa tarde deputados deputadas e todos que estão aqui ainda acompanhando a TV Alerj também conosco quero dizer que hoje a aprovação desse PL 6029 barra 2022 que instituiuam no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do colecionador e do atirador desportivo é uma grande vitória para as nossas pautas para aquilo que a gente luta com tanta garra e com tanta determinação quero dizer para vocês que é uma vitória plausiva mas é apenas o começo daquilo que lutamos e brigamos muito quero agradecer ao parlamento os meus pares que de uma maneira muito singela lutamos deputado Rodrigo Amorim Alexandre Freire Anderson Moraes mas eu quero fazer um agradecimento especial também ao deputado Luiz Paulo a deputada Lucinha que com muito carinho nos ajudou nessa condução também aqui do projeto para o respeito e essa é a palavra que eu quero agradecer nesse plenário que eu encontrei hoje foi o respeito com os meus pares para a condução de um projeto tão importante parabéns dia 3 de agosto teremos a nossa primeira comemoração parabéns a todos obrigado deputado Alana deputado Rodrigo Amorim senhor presidente dia só uma parte que eu esqueci de agradecer ao deputado Rodrigo Amorim também na tramitação desse projeto parabéns senhor presidente dia histórico nessa ao fim dar aqui esse semestre legislativo quero parabenizar a minha amiga minha cor-religionária Alana Passos Alexandre Freitas ao deputado Anderson Moraes também por todo o esforço de aprovar esse dia simbólico que na realidade é enraizar a cultura armamentista no Rio de Janeiro eu tenho orgulho de ser cá que desde 2005 tenho o porte de arma federal pratico o tiro esportivo e assim como bem disse o deputado Alexandre Freitas que nós possamos estimular as nossas crianças que pratiquem esse esporte que é um esporte que como todo esporte faz bem para o corpo e para a mente senhor presidente além disso enriquecer essa cultura de uma ferramenta que só traz a paz porque armas nas mãos de cidadãos de bem salvam vidas a propósito dia de hoje também tive a oportunidade de ter sido o relator da lei orgânica da polícia penal a exemplo do que fui como relator com o auxílio de vossa excelência estabelecemos um texto que fizemos a lei orgânica da polícia civil um marco da instituição da sua instituição que é fundamental para a preservação também da paz no estado do Rio de Janeiro e por fim poder atuar aqui como membro titular da CCJ em projetos relevantes como esse que valoriza a carreira do professor mas também não posso me furtar de dizer que valorizar a educação é respeitar sobretudo as instituições o vernáculo quero fazer uma crítica veemente a prefeitura do Rio de Janeiro que infelizmente a prefeitura está abandonada a cidade está abandonada com a pior ordem pública que já tivemos em nossa cidade um secretário absolutamente incompetente inoperante leniente com a bagunça e com a desordem que impedem o desenvolvimento da nossa cidade não se pode ter garantia jurídica para implementar um negócio na cidade do Rio de Janeiro com uma cidade tão abandonada uma cidade tão destruída que infelizmente tem um gestor que prefere ser lacrador e militante ideológico a gente percebe que a prefeitura do Rio de Janeiro lançou recentemente nas suas redes sociais um cartaz dizendo educação para todos isso é um assassinato ao nosso vernáculo isso é uma afronta à nossa instituição e se trata de uma militância ideológica absolutamente desnecessária por parte da prefeitura do Rio de Janeiro então minha crítica vem em mente e dizer que esses que querem lacrar com a educação deveriam se preocupar em valorizar os profissionais e criar um ambiente de uma educação emancipadora então finalizar aqui o convívio com todos os colegas nesse semestre para alguns eu que presido comissões e que atuo em comissões seguiremos atuantes nesse mês de julho mas que finalizamos com esforço e a dedicação de aprovar nessa semana leis fundamentais para o Rio de Janeiro muito obrigado senhor presidente vossa excelência combina muito com essa cadeira deputado obrigado deputado vossa excelência o fez com muita maestria com muita humildade com muita parcimônia com muita agregação só agregou muito nas relatorias da lei orgânica da polícia civil da polícia penal amanhã vai ser assinada a lei orgânica vai ser assinada vossa excelência foi convidada pelo secretário parabéns ótimo sim isso que eu queria saber obrigado é minha vez presidente sua vez por favor deputado agradeço vossa excelência eu queria fazer esta declaração de voto doutor Carlos Augusto em relação a matéria que acabamos de votar que disciplina a migração do regime de 16 horas para 18 horas para o professor doc 1 da secretaria de estado de educação da rede estadual de educação quero ressaltar em primeiro lugar que nós passamos vários dias nas últimas semanas cobrando do governo o envio da mensagem tenho até clareza tenho convicção de que se não fosse essa cobrança feita aqui em plenário e feita pelo CEP pelos movimentos sociais da educação talvez o governo sequer tivesse enviado esta mensagem segundo lugar eu quero destacar que desde 2008 está em vigor no Brasil uma lei federal oriunda de mensagem enviada ao congresso nacional pelo então presidente Lula disciplinando dois avanços importantes na carreira do Magistério Público da Educação Básica o primeiro avanço o piso salarial nacional e o segundo avanço a garantia de um terço da carga horária contratada do professor para que ele possa fora de sala de aula se dedicar a etapas e atividades indispensáveis à docência quais sejam o planejamento a pesquisa o estudo enfim a avaliação das atividades que ele mesmo propõe aos seus alunos aos seus estudantes desde 2008 e a Secretaria de Estado de Educação governo após governo oferece todo tipo de resistência para cumprir esta lei neste dia há um avanço histórico importante que grande parte do corpo docente doc 1 da rede estadual de educação vai poder fazer a migração das 16 para 18 horas inclusive percebendo um acréscimo em seu salário tendo em vista que haverá um aumento na carga horária contratada de trabalho contudo eu quero ressaltar a minha incompreensão e até o meu estarrecimento com a intransigência do governo com a intransigência do governo e não fazer de hoje uma jornada vitoriosa por completo que é inaceitável que não tenha havido deputado reina ferrinha compreensão por parte do governo de que esta migração não teria que ser compulsória obrigatória automática até porque professores e professoras concursados para o regime 16 horas poderiam por qualquer razão de natureza profissional ou de outra natureza não querer fazer a migração nós tentamos fazer um acordo nesse sentido isto não foi aceito passamos com a lei em caráter obrigatório mas eu quero ressaltar primeiro o atraso histórico do governo do estado do Rio de Janeiro de sucessivos governos de não cumprir a lei federal de um terço segundo ressaltar a luta permanente que nunca cedeu que nunca arrefeceu dos profissionais da educação representados sobretudo pelo CEP tem uma representação da categoria que eu quero enaltecer que eu quero elogiar que tem a minha admiração e ao mesmo tempo eu quero lembrar o esforço que nós fizemos aqui lembrando eu e o deputado Flávio passamos dias após dias lembrando ao governo cobrando no governo fazendo contatos na Casa Civil na Seduc cobrando a liderança do governo na casa para que essa mensagem chegasse não foi uma vitória completa mas é uma vitória histórica deputado Robson Leite aqui presente sempre deputado importante defensor da educação no Rio de Janeiro quando esteve neste plenário ia de voltar para este plenário foi um importante defensor da educação eu quero aqui ressaltar então o deputado Rodrigo Amonim parabéns a luta do magistério público no Rio de Janeiro parabéns aos profissionais da educação parabéns ao CEP viva a educação pública porque essa medida não é uma medida apenas de natureza corporativa embora reconheça uma parte importantíssima do trabalho docente que é o estudo a pesquisa e o planejamento isso contribui para qualificar a educação pública no Rio de Janeiro qualificar a escola pública no Rio de Janeiro e é por isso que nós lutamos permanentemente parabéns aos profissionais da educação vamos em frente deputado Renan Ferreirinha presidente venho aqui também para falar sobre o assunto mais importante que a gente tratou na educação hoje no dia reconhecendo aqui a luta de todos os educadores saudar aqui a presença do CEP que se faz presente aqui contribuindo também para que a gente consiga avançar em nome da Doroteia Marcella e tantos outros presidente a gente tem algumas questões que precisam ser ditas a respeito disso primeira questão que eu sempre vi que a migração mais do que uma política pública voltada para uma categoria específica você tem dito uma questão pedagógica para que a política pública de migração se faça necessária você tem que entender também o ganho pedagógico que tem isso porque muitas vezes um governo pensando muito no seu caixa começa a criticar eventuais gastos ou eventual aumento mas se entendendo os ganhos pedagógicos que se tem com o aumento do tempo de regência com o aumento do tempo de disponibilidade isso é muito importante eu tive a experiência prática de estar à frente de uma secretaria e entender todos os desafios de fazer um malabarismo com isso eu sempre disse isso muito claro para todas as pessoas que eu sou um grande defensor de um terço e a grande forma da gente conseguir fazer isso é migrando e convocando é óbvio que nós temos uma urgência e uma necessidade que às vezes é muito maior do que a disponibilidade de se fazer naquele momento devido às restrições devido às dificuldades que acabam existindo mas a luta precisa ser contínua eu acredito que tudo que leva a uma melhor divisão quando a gente consegue ter por exemplo de 16 para 18 horas você está fazendo uma divisão que faz mais sentido tanto para para o professor quanto para uma melhor organização dessa carga horária agora eu tenho uma preocupação muito grande como já foi dito nesse plenário quando alguém por exemplo faz concurso para uma certa carga horária e você compulsoriamente é obrigado a fazer uma mudança se isso eventualmente não encaixar na sua própria rotina então independente deputado Eleomar de ganhos que nós concordamos que são importantes tanto para encaixar nessa carga horária necessária tanto para a escola que passa a ter uma maior organização você precisa entender o que é possível para evitar judicializações desnecessárias então acredito que tem esse ponto que vai precisar ser tratado com muito cuidado com muita cadência a verdade é essa para que a gente possa entender como que cada pessoa não fique prejudicada por uma lei que foi aprovada e uma provocação que eu faço aqui também é uma migração para além das 16 para 18 horas que só não mais é do que adequar para uma maior divisão de um terço agora a migração que também que muitos profissionais desejam que é de 16 22 horas e meia para eventualmente 40 horas esse é um grande sonho no município do Rio de Janeiro a gente conseguiu começar a fazer isso é óbvio que sempre se tem uma vontade maior de realizar mas hoje já tiveram mil profissionais que conseguiram mil professores que conseguiram migrar para o sistema de 40 horas e que isso possa continuar existindo porque se a gente for ver só com uma visão analítica talvez alguns órgãos internos vão questionar a eficácia dessa política pública mas quando a gente entende isso pelas lentes pedagógicas faz total sentido ter a disponibilidade integral do profissional então anotecendo aqui toda a categoria todos os educadores dizer que sou um educador sou filho de uma educadora sei muito bem o quanto que isso faz a diferença especialmente numa categoria que deveria ser muito mais valorizada no nosso país por fim só para também deixar aqui respeitando a diversidade do nosso plenário mas só enaltecer aqui e obviamente deixando muito claro aqui que cada um tem o seu mandato e obviamente as suas visões mas conheço muito bem o secretário Breno Carnevale que é uma pessoa que goza da minha total confiança uma pessoa que sabe o que está fazendo e que vem trabalhando muito para que o Rio de Janeiro volte a ter a organização necessária então só deixando aqui os meus votos de confiança e de saudação ao excelente trabalho do secretário Breno Carnevale à frente da CELP no Rio de Janeiro obrigado para a declaração de voto deputado Eleomar Coelho senhor presidente não é bem uma declaração mas eu aproveito inclusive até para parabenizar a matéria que foi aprovada aqui por esta casa e que contempla reivindicações exatamente dos profissionais da área de educação dos professores e que parece que não tiveram 100% como gostaria mas pelo menos se avançou muito e isto aí significa que queira que não queira uma conquista mas o que eu queria mesmo tratar bom por isso eu acho que a casa está de parabéns assim como também está de parabéns exatamente todos os professores do sistema de educação do estado do Rio de Janeiro mas o que eu queria também era falar a respeito de um curso que será ministrado com a promoção como promoção da comissão de cultura da Alergis em parceria com a escola do legislativo este curso o título dele será exatamente é é frestas do tempo pistas da história 1922 2022 primeiro este curso abordará sob a ótica da micro história história esses acontecimentos a primeira exposição internacional que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro 1922 sobre a independência do Brasil e segundo abordar o tema relacionado com a semana de arte que se realizou no Teatro Municipal da cidade de São Paulo também em 1922 e queremos fazer isso justamente sobre essa ótica da micro história não aquela que fala dos grandes heróis das grandes noções mas aquelas que trabalha de forma mais amildada aspectos de forma minuciosa com o olhar voltado mais para aquilo que de fato acontece em tudo que significa fato histórico do nosso país de maneira que esse curso ele terá a matrícula vai até o dia 5 até hoje meio dia já tinha quase 100 inscritos e o curso terá início no dia 12 de junho terminando no meio de setembro são 10 aulas todas elas versando sobre esses temas com professores qualificados no assunto que será abordado durante todas as aulas dadas pelo curso de maneira que eu queria noticiar isto e informar ao mesmo tempo aos pares desta casa e dizer que a Assembleia Legislativa está dando a sua contribuição exatamente em resgatar trazer para o debate questões que acontecem no nosso país e que tem acontecido no nosso país desde 1922 até os dias atuais ou seja 100 anos onde a gente pode ter a oportunidade não só de discutir mas neste debate fazer uma reflexão e quem sabe num processo de conscientização apontar exatamente ações concretas reais que deverão acontecer no rumo das transformações que são exigidas pela sociedade então eram essas exatamente as colocações que eu gostaria de fazer e terminar dando meus parabéns aos profissionais aos professores da educação vocês merecem e eu continuar na luta como eu sempre falo devagar também é pressa então vamos lá pode ficar certo que um dia chegaremos obrigado 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 deputado Eliomar deputado Valdeck embora tenhamos oradores inscritos para o expediente final não há mais tempo regimental para o expediente final portanto com muita alegria terminamos esse último momento do semestre legislativo um momento de muita produção essa semana foi um exemplo disso com leis importantes fica aqui o reconhecimento do esforço de todo o parlamento na contribuição no processo de retomada do estado do Rio de Janeiro mas antes no entanto gostaria de fazer uma saudação especial aos servidores dessa casa a todos os servidores que nos acompanham no plenário que nos acompanharam nesse momento a todas as assessorias de todos os deputados a comunicação aos servidores da TV Alerj taquigrafia a toda tradução simultânea de libras fazer aqui um abraço a toda polícia legislativa que se Deus permitir será a polícia legislativa um dia a todos os bombeiros que nos acompanham todos os técnicos da TV Alerj como disse anteriormente a mesa diretora mas sobretudo ao meu irmão Marcelo Juliana Milena ao Fernando Patrícia ao gabinete deputado Gualberto os servidores do gabinete deputado Carlos Augusto que muitos se esforçaram para que pudéssemos fazer um texto tão equânime tão consensual da lei orgânica da polícia civil e num recorde fizemos a reunião ontem com todos os representantes de classe fizemos a reunião com a secretaria de estado de uma maneira muito democrática chegamos a um texto consensual e que cria história no Rio de Janeiro ao estabelecer um marco que é a criação da lei orgânica da polícia penal então se não fosse o esforço desses valentes e dedicados servidores de toda a equipe da CCJ que eu tenho muito orgulho de ser membro efetivo titular e também da comissão de servidores públicos que sou presidente nós não teríamos chegado ao texto e reconhecer aqui o esforço do presidente André Siliano que permitiu que o texto entrasse em votação na tarde de hoje então parabéns a todos os servidores parabéns especialmente a esses que eu citei pelo grande esforço toda a dedicação que vocês fazem para o estado do Rio de Janeiro muito obrigado a todos fiquemos com Deus está encerrada a sessão a sessão